Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao ministro Gilmar Mendes pelo convite que fez a FGV Projetos para realizar em conjunto com o IDP o seminário que hoje iniciamos 10 anos de lei de responsável fiscal histórico e desafio. Saudando o senador Francisco Donelis, parabenizo a todos os congladores dessa lei. Cumprimento também o doutor Celso Quintela e todos os nossos convidados, palestrantes e debatadores. Parabenizo igualmente o doutor José Roberto Afonso, coordenador técnico desse seminário e agradeço a todos os do IDP e da FGV que participaram na inauguração desse evento. Como nós todos sabemos, a lei de responsável fiscal está comemorando hoje 10 anos. Sua aplicação nas três esferas governamentais, a mudança que acarretou na gestão e na transparência e na cultura fiscal brasileira, constitui um diferencial relevante quando comparado com experiências internacionais onde cada vez mais o Brasil é contado com um caso de sucesso. A contribuição da lei para a nossa economia, sem dúvida nenhuma, é inegável. Hoje nós vamos ver isso aqui. Os indicadores fiscais mais tradicionais, como o superávit primário e dívida pública líquida, registraram sensíveis evoluções na última década. Em função de seu impacto no modo de governar o Brasil, o reconhecimento desta lei se consolidou como divisor de águas nas finanças públicas e no federalismo brasileiro. No evento de hoje, debataremos as seguintes questões fundamentais. A lei e a economia brasileira, depoimentos gerais sobre a lei, a lei e a economia mundial, vamos apresentar uma pesquisa de percepção da lei na opinião pública brasileira, política econômica responsável e a lei de responsabilidade fiscal na visão do Banco Central, é uma palestra do presidente Meirelles, e desafios a serem enfrentados. O que nós precisamos ainda aperfeiçoar em função da base desses 10 anos de experiência? Ao apoiar este evento, que resgata atos e fatos marcantes na adoção da lei, a Fundação Getúlio Vargas cumpre com a sua missão institucional, que é de colaborar no processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil e de buscar o aprimoramento e a eficiência das organizações públicas e privadas. Esperamos que este debate venha a trazer valiosas contribuições às autoridades governamentais, parlamentares, demais agentes públicos e privados, que em suas atividades lidam direto ou indiretamente com a aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Bom trabalho e muito obrigado. E passo agora a palavra ao ministro Mar Mendes, que é o anfitrião da casa, para dar as palavras iniciais. Bom dia a todos. Quero ministro Nelson Jardim, ministro senador Cristor Mendes, caros companheiros da FGP, caros de Sérgio, presidente Sérgio Quintela, caro professor Nascenso Marcos Coelho, companheiros de todos que estão aqui, de longa data, Matos Flávia, Matos Tavares, e a Roberta Afonso, que é, de alguma forma, o responsável hoje por esse evento. Foi uma conversa que nós não tivemos há algum tempo, que surgiu. A ideia do José Roberto era de que nós fizéssemos um livro a propósito da saga além de responsabilidade fiscal. Nós vamos ver que, de fato, isto foi realmente uma saga. E aí, então, nas conversas que desenvolvemos, chegamos à ideia do seminário. Envolvemos, então, a FGV, falamos com o Cine González, e essa ideia foi ganhando corpo. E hoje, por tudo isso, nós estamos aqui para comemorar, como já disse César, esse importante tempo que faz o Brasil, hoje, também diferente de muitos países em termos institucionais. Nós não cansamos de destacar que o Brasil tem os saltos significativos em várias áreas, como tem sido destacado, especialmente na área econômica, graças também à estabilidade institucional que logrou nesses últimos 22, 25 anos. Especialmente em relação à Constituição de 1988, nós destacamos que esses 22 anos, esses mais de 20 anos de Constituição, eles representam algo muito significativo. É o mais longo período de normalidade institucional da nossa vida republicana. E esse é um dado importante que precisa ser destacado. Temos tido problemas, muitas vezes, crises políticas sérias, nós temos sabido resolver esses problemas pela via institucional, ortodoxa, tradicional. Não temos, somos bastante criativos, mas temos valorado a via do diálogo, da solução, pelas instituições. e vejam, não são poucos os desafios, não tem-se poucos os desafios. Nós passamos, logo após o processo constante, eles são o primeiro presidente, o médico nos direto, nós passamos, inicialmente, pela chamada crise do orçamento, da comissão do orçamento. Crise séria, no meio do próprio parlamento. Tema que precisa, depois de ser, devidamente encaminhado, está sendo, agora, discutido no Congresso Nacional como um desdobramento até do, deste processo de lei da responsabilidade fiscal. O problema das chamadas emendas parlamentares. Depois tivemos um impeachment presidencial. Tratado também, e este é um, difícil esse tema, como todos sabem, na experiência de todos os povos. tratado também de forma rigorosa e institucional, com o desdade que nós conhecemos. Enfrentamos crises sérias de lua econômica financeira. Conseguimos superar esses vários desafios, plano real, estabilidade econômica financeira. enfrentamos várias crises internacionais, sempre atentos aos nossos marcos institucionais. A própria Constituição de 1988 sofreu inúmeras reformas. Os senhores vão me lembrar que havia um discurso de que havia excesso de emendas, de que há excesso de emendas constitucionais no Brasil. Isto decorre, nós sabemos, não de uma opção político-filosófica, mas de um modelo constitucional, que é esse que nós plasmamos em 1988. Trata-se de um texto analítico e o texto analítico acaba reclamando, então, emendas constitucionais. Mas, também é preciso notar que nenhuma emenda constitucional se fez para atingir as cláusulas pédias, para mudar o nosso modus vivendi institucional básico. O consenso básico que se produziu em termos de constituição quanto à divisão de poderes, de direitos fundamentais, não foi afetado por nenhuma emenda constitucional. E isso é um dado importante para ser ressaltado. E também, vamos também destacar um outro aspecto, o Brasil é o país que mais realiza controle de constitucionalidade de emenda constitucional. constitucional e purgoso, exatamente por conta deste, desta característica. Se temos de um lado emendas constitucionais, nós temos também a possibilidade de controle de constitucionalidade de emendas constitucionais. E talvez o Supremo Tribunal Federal, por isso, tenha um outro distintivo no mundo, que é o de ser acordo constitucional que mais declarou a inconstitucionalidade de emendas constitucionais até agora, que é uma singularidade. Cumprimento do ministro que ele mantém. Então, vejam, senhores, que são singularidades que marcam a nossa experiência. Mas, outros dados, nós passamos por várias crises seguidas e temos resolvido isto dentro dos marcos institucionais. A lei de institucionalidade fiscal é uma dessas opções claras do Brasil. Os papers que estão sendo distribuídos e muitos que estão sendo publicados e que foram publicados ontem e hoje destacam a importância, inclusive, da emenda constitucional 19 para que houvesse esta lei. Que foi também objeto de muita discussão no Supremo Tribunal Federal. O coro, o coração desta lei, como sabem, a discussão sobre o artigo 20, essa questão da autonomia dos poderes, da independência dos poderes, foi objeto de uma discussão muito intensa no Supremo Tribunal Federal, que foi o que vai ser objeto de consideração por parte de Nelson e passou por 105. Era um debate realmente muito acalorado. mas toda a sociedade e todos os setores institucionalmente organizados participaram desse debate. E hoje, certamente, se nós podemos nos apresentar ao mundo como esta nação diferenciada, isso se deve também muito ao progresso institucional que nós fizemos. Judiciário forte, legislativo independente, crença na necessidade de reformas, tudo isso e necessidade de institucionalização, padronização de determinadas condutas, adoção do método fuga para a frente, fazer as correções devidas, eventualmente reprimir desvios, mas sobretudo institucionalizar o país rumo a novos marcos regulatórios em todos os âmbitos. A lei de responsabilidade fiscal traduz essa opção, fazendo com que também nós assumamos a nossa responsabilidade no que concerne especialmente a responsabilidade fiscal e a questão do déficit público em relação às gerações futuras. É de saudar que nós hoje possamos comemorar esses dez anos de responsabilidade fiscal e possamos verificar que aquele ambiente de controvérsia que havia quando de sua promulgação hoje se transformou num consenso básico. Bem-vindo a todos. Agora, para as palavras do senador Donet, representante da Legislativa do Rio de Janeiro. Eu me escuto aqui do Bananque, eu me escuto aqui do Mar Mendes, representantes da Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Quintela, César Campos, senhoras e senhores, eu quero inicialmente cumprimentar a Fundação Getúlio Vargas do IGP por esse seminário redacionado aos dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Brasil conheceu nos últimos 25 anos importantes medidas que tornaram factível a administração financeira do país até então fora de qualquer controle. no final dos anos 80, governo Sarnei, nós tivemos a criação da Secretaria do Tesouro, que fechou as torneiras existentes e concentrou o caixa e a fonte de pagamentos. Tivemos ainda o final da conta movimento que concedia ao Banco do Brasil competência e poder para emitir dinheiro. Em 1988, a Constituição então aprovada fixou pelo artigo 64 a competência exclusiva da União para emitir moeda e vetou ao Banco Central conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional. A Assembleia Constitucional considerou a necessidade de ser criado um Código de Finanças, uma ideia que evoluiu para uma lei complementar as finanças públicas. Fui presidente da Comissão de Tributação Finanças e Orçamento da Constituição e tive a oportunidade de assistir a importantes debates sobre a matéria. Nos anos 90, governo Fernando Henrique Cardoso, o país conheceu a importante decisão que foi a privatização dos bancos estatuais. Dentro de uma combinação perversa de inflação galopante e indexação, esses bancos tiveram durante muitos anos a possibilidade de esconder resultados de forma indireta de emitir moeda. O PROER, cuja importância hoje é pouco reconhecida, foi decisão extremamente importante, corajosa, na medida que salvou o sistema financeiro e impediu que a pobreza do país gerasse pó. A fixação de metas de inflação e o campo frutuante foram decisões tomadas do campo das finanças, cuja eficácia é hoje reconhecida de povo na Índia. O governo do presidente Lula, através dos que nisso falou, seguido Mânica, teve a grandeza de consolidar as mudanças mencionadas, administrando-as com grande competência. A lei de responsabilidade fiscal, que hoje comemora 10 anos, regula, pois, o artigo 163 da Constituição. Os aspectos técnicos específicos da lei, quais sejam sua abrangência, responsabilidade federativa, limite de despesas como pessoal para governos e poderes, metas e diretrizes fixadas pela NPMDO, teto da dívida fixada pelo Senado, vão ser discutidos em diversos países. Nesse ponto, eu queria também homenagear o deputado Pedro Nambás, que foi o relator dessa lei à Câmara dos Deputados. Eu gostaria de enfatizar aspectos didáticos e administrativos da lei. A lei de responsabilidade fiscal modernizou a administração financeira do país. Hoje, dificilmente, utilizando a palavra do presidente, no mundo, nós tenhamos um país que tenha contas públicas tão abrangentes e representadas com tanta transparência. No final de cada mês, relatórios detalhados de natureza fiscal, monetária, orçamentária, de contas externas e de comércio exterior, relativos ao mês anterior, são todos disponíveis. Beleza, daqui, eu acho que não existe nenhum país no mundo que tenha tanta transparência. Os Estados estão seguindo o mesmo caminho. Os dirigentes e técnicos da administração pública na área financeira são pessoas altamente qualificadas. No Congresso, a lei de responsabilidade fiscal é quase unida, não sendo a ela admitida qualquer tipo de ameaça. A imprensa acompanha com grande precisão os dados financeiros da administração pública e presta um enorme serviço com suas críticas e avaliações. Em todos os estados e municípios do país, existe a ideia de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal passou, pois, a construir um sólido patrimônio da organização financeira e administrativa do país e transformou-se na lei de maior importância no campo das finanças públicas do Brasil. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao ministro de Alvindo, que passou as palavras iniciais da abertura. Senhoras, a mesa, a mesa, a mesa, a mesa, a mesa, de um contato, as senadoras, o ministro de Márcio do Ravares, enfim, gente que laborou em todo esse conjunto, participei neste ano e teve a oportunidade de fazer um testemunho do que aconteceu na Constituinte, o que aconteceu depois da Constituinte, do que aconteceu na Constituição Nacional, depois sobre o Tribunal Federal, enfim, em várias ruas, como diria o nosso querido Carlos Alvindo, que é um monte de circulo em várias ruas, a gente pode conversar com várias pessoas e ter vários testemunhos. Parei isso oportunamente e com elogio ao nosso presidente Gino Arbetti pela iniciativa e fixo e quero também fazer um testemunho desde logo. O trabalho desenvolvido nisso pelo Marcos e pelo Zé Huberto Afonso. O Zé Huberto Afonso foi o personagem que circulava e eu lá no Supremo recebia, de vez em quando, algumas, alguns indignos do Zé Huberto para ver como é que a coisa funcionava em tempo de funcionalidade, então, não obstante, está no Supremo e é um assessor do Zé Huberto em algumas coisas. Muito obrigado. Bom dia a todos, seus companheiros da mesa, ministros presentes, ex-ministros, senhores deputados, senadores, parlamentares, minhas senhoras e minhas senhoras. Em nome da Fundação do Curio Vargas, eu quero, primeiro, agradecer a oportunidade de juntos, juntamente com o IDP, que estamos organizando esse evento. E não é à toa, mas a lei de responsabilidade fiscal, como foi dito pelo ministro Gilmar, pelo senador Dora Nélis e pelo ministro Gilmin, trouxe para o Brasil uma estabilidade econômica e financeira que não é desprezível. Ela trouxe, sobretudo, um ambiente cultural novo a partir da sua promulgação e da sua efetiva aplicação. Eu, durante alguns anos, estive no Tribunal de Porta do Estado do Rio de Janeiro e pude ver de perto e, por isso, dou meu testemunho pessoal da importância que essa lei teve, sobretudo, culturalmente, na forma pela qual os recursos públicos são tratados. eu gostaria de também fazer, à medida em que o senador Dora Nélis fez uma retrospectiva do processo de criação da lei e ela, como ele lembrou, remonta desde o início, quando o Banco do Brasil deixou de poder em Tivueda, caminhou durante alguns anos até a apresentação da lei, sucedeu o controle real, enfim, todo um conjunto de dispositivos legais e institucionais que geraram a estabilidade do que nós fazemos. Mas há dois ou três pontos que eu gostaria de levantar e, talvez, me permitir pedir aos senhores debatedores que, quem sabe, discutam um pouco sobre isso. Primeiro, é a não implementação e o José Roberto tem levantado isso em suas palestras e artigos, daquilo que eu estou chamando de Conselho de Gestão Fiscal. É um item da lei que não foi regulamentado e é de que tal o que importa essa meu ver para produzir a harmonização de conceitos. Os tribunais de contas, sobretudo nos Estados, não têm interpretação uniforme sobre vários dispositivos da lei. Portanto, se o Conselho da Prevista em Lei e se o Conselho de Gestão Fiscal for implementado, a lei ganhará em, sobretudo, em maior uniformidade ao longo do nosso. O segundo ponto que me parece também importante é iniciar o processo de revisão da 4.320. Isso está hoje no Congresso Nacional. Eu creio que o senador João Neres é relator desse projeto de lei. Eu creio que o senador tem estudado em profundidade e talvez mereça também um pouco do debate hoje nessa sessão que comemora a lei de responsabilidade cristã. Dizendo a respeito, em primeiro lugar, a forma, pela forma receita que faz o forçamento público de acalcular. Nós tivemos há poucas semanas atrás a visita na fundação de um experiente presidente de um think tank alemão aqui, o Kito Instituto, e ele nos relatava como o processo orçamentário se dá na Alemanha, sobretudo, na fixação da receita, que é o ponto básico de uma verdade orçamentária. Uma receita bem dimensionada permite ao legislador fazer a distribuição da despesa de uma forma adequada, correta e impeditiva do chamado contingenciamento. Lá se faz através o apoio de quatro institutos independentes. Cada um deles produz as suas avaliações de receita, em seguida os quatro se reúnem e chegam a um consenso que então entrega ao legislador para que ele, com base naqueles estudos de natureza eminentemente técnicas, produza o orçamento que, na verdade, pode passar a ser um orçamento de natureza impositiva no conceito que nós entendemos. E, finalmente, um detalhe adicional. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o nosso veto, ela balizou os quantitativos que são o objeto da preocupação da lei. Mas a lei foi mais além e ela fala também em contabilidade de custo, coisa que não está aplicada, eu diria, na maioria, se não na totalidade dos municípios, dos estados e da União. Quando nós quisermos fazer, e muitas vezes o agente público responsável pela administração precisa de indicadores de eficiência e eficácia na gestão, o orçamento não é a peça principal para esse efeito. A peça principal para uma gestão eficaz é a contabilidade de custos. Nós precisaremos evoluir para além da peça orçamentária dispomos também de instrumentos de aferição, instrumentos de indicadores de gestão que façam com que a qualidade da gestão pública possa também acompanhar uma gestão pública eficiente sob o ponto de vista dos quantitados. E essas e outras, esses outros temas certamente vão ser objetos de debate dos senhores e senhoras aqui presentes, dos debatedores que conhecem não apenas a lei de responsabilidade fiscal mas as finanças públicas no modo geral no Brasil e no exterior e nós da Fundação do Turo Vagas ficamos grátis de poder participar com os senhores desse seminário que tem importância não apenas pelo que ele representa hoje mas pelo que ele pode representar no destornamento dos debates que estão em processo no Congresso Nacional. Muito obrigado aos senhores pela presença. Para encerrar essa abertura eu gostaria de convidar o ministro Guilman que vai proferir a palestra a lei de responsabilidade fiscal e economia brasileira. do Turo Vagas Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o senhor César Cunha Campos, diretor executivo da FGD Projetos, senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo, Tribunal Federal, senador Francisco Jornelis, economista Sérgio Fudella, vice-presidente da Flação Getúlio Vargas, ministro Nelson Jobim, ministro da Defesa, senhor Marcos Tavares, ex-ministro do Planejamento, deputado Pedro Novaes, economista Tereza Terminacian, professor Yoshek Nacana, diretor da AESP, e demais parlamentares e convidados deste importante seminário. Quero parabenizar a Fundação Getúlio Vargas, IBDF e BDP. O IBDF, eu preciso ouvir mais da IBDF, parando familiarizar com a SIGA, pela iniciativa deste evento de comemoração de 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem sombra de dúvidas, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco na história do Estado brasileiro, foi um passo fundamental para colocar o Estado brasileiro na trilha da responsabilidade fiscal, da solidez das contas públicas. Antes da promulgada, de promulgar a Lei de Responsabilidade Fiscal, já havia sido feita uma reestruturação da dívida dos Estados e municípios, alguns anos antes, um, dois anos antes, que foi a precursora desta lei e permitiu estancar a hemorragia de gastos que ocorriam através dos Estados e através dos bancos estaduais. Então, foi muito importante, foi o primeiro passo e a Lei de Responsabilidade Fiscal praticamente consolidou esse controle de gastos que ocorria nas esferas estaduais e municipais. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecendo limites de gastos de endividamento é a redução do déficit público e o objetivo maior é a redução da dívida pública. Então, nós podemos medir a eficácia das medidas tomadas pela redução do déficit e da dívida pública. É importante salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma condição necessária, porém não é suficiente para termos contas públicas sólidas. Ela facilita a obtenção de uma situação fiscal mais equilibrada, porém, ela não garante o seu êxito, não garante essa solidez no longo prazo. É preciso que as demais políticas de governo caminhem na mesma direção. Por exemplo, você pode ter uma Lei de Responsabilidade Fiscal e você ter uma frustração do ponto de vista do resultado fiscal dependendo da política monetária ou da política cambial que você tiver. Se você tiver uma política monetária de juros muito altos, você acaba tendo déficits dominais, porque você paga a conta de juros. Se você tiver uma política cambial também temerária, você pode também acabar impactando as contas públicas. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito importante, mas ela é um aspecto das políticas econômicas. Nós podemos ver, por esse gráfico, a curva azul é o resultado nominal, superávit nominal, e a vermelha é o resultado primário e o vermelho é o nominal. O resultado nominal começa... Nós podemos ver que, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi em 1998, 1999, nós passamos a ter um superávit primário maior. Essas contas públicas, saímos de déficit, vamos para o superávit, demonstra não só a aprovação da lei, mas a vontade também do Estado, dos governos, de obterem um resultado fiscal positivo. Então, nós temos ali uma sequência de superávit primários a partir deste momento, mostrando que os dois governos que aí estiveram, eles abraçaram a causa da solidez fiscal. Podemos ver que nós quisemos superávit primários bastante expressivos, eles até eram maiores do que esses, porém, com a revisão do PIB para cima, eles diminuíram, chegamos a ter metas de 4,25 do superávit primário, porém, com a revisão do PIB ficar menor, porém, com a busca consistente do superávit primário para equilibrar as contas públicas. Apenas em 2008, nós tivemos uma queda do superávit primário no ano de crise mundial. A crise financeira obrigou o Brasil a fazer uma política anticíclica e, portanto, diminuir o resultado primário provisoriamente. Isso foi feito em todos os países do mundo, todo mundo reduziu o resultado fiscal para combater a crise e, depois, a trajetória será restabelecida. Já em 2010, nós estamos trabalhando com o objetivo de alcançar o superávit primário 3,3. Deveremos alcançar esse objetivo. É importante ver o resultado nominal, que começa negativo e vai se encaminhando para um resultado positivo. Esse é um grande desafio que nós temos, conseguir superar o tipo nominal, que é mais importante do que o resultado primário, porque, afinal de contas, a conta total do Estado brasileiro inclui também a conta de juros e, portanto, nós temos a condição de alcançar o saldo nominal positivo em breve. Iríamos alcançá-lo em 2010, quando fosse a crise. Vocês podem ver pela trajetória. Em 2008, nós tivemos 1,9% de déficit nominal e aí nós tínhamos um fundo soberano que foi criado, que tinha 0,5% de poupança primária, vamos dizer assim, uma arrecadação que não foi gasta, praticando um anticípulo, que, aliás, é uma modalidade que eu recomendo para aperfeiçoar o resultado fiscal que os governos adotem um mecanismo anticípico, ou seja, nos momentos de maior crescimento da economia e que aumenta a arrecadação, que você possa guardar uma poupança primária, que você não gaste toda a arrecadação que você possui, talvez até estimulando em excesso a economia, e utilize essa poupança no momento em que a economia tem uma queda. Foi o que nós fizemos em 2008. A economia estava aquecida, a arrecadação foi suficiente, então, nós guardamos 0,5% que está aplicado, é uma poupança do Estado que pode ser usada a qualquer momento. Então, em 2008, nós teríamos, na verdade, um déficit nominal de menos de 1,5%, estou usando esse 0,5% do Fundo Soberano, e em 2010 já poderíamos ter um déficit negativo naquela ocasião. Infelizmente, isso foi postergado por causa da crise, mesmo assim, o Brasil será uma das economias que terá o melhor resultado fiscal do mundo. Aqui estão as economias do G20, é o resultado fiscal esperado para 2010. Vocês podem ver, são os déficits nominais das várias economias, algumas economias têm déficits acima de 10%, economias chamadas avançadas, e o Brasil está aqui com uma projeção de déficit de 1,5%. Então, entre os menores déficits do G20. Isso mostra que nós mantemos a solidez fiscal, mesmo num período de turbulência, num período de dificuldade. Mostra que as contas públicas brasileiras evoluíram para um patamar de solidez bastante grande. nós podemos medir o resultado da política fiscal pela dívida pública brasileira, que afinal é o indicador mais eloquente do sucesso dessa política. Nós temos aqui uma série longa, que vem desde 1984. Podemos ver, quando foi implementada a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 1999, mesmo assim, ainda houve uma elevação da dívida pública, por uma série de razões. A partir de 2001, 2002, também houve uma elevação da dívida nesse período por questões cambiais, por questões de desvalorização da moeda brasileira, e o Brasil tinha dívida em dólares, portanto, subiu a dívida brasileira. A partir de 2002, nós temos uma prajetória de queda da dívida pública brasileira, que foi apenas interrompida em 2008, em 2009, mas retomada essa queda a partir de 2010. Portanto, nós estamos numa prajetória bastante sólida, salutar, da dívida pública brasileira, na contramão daquilo que está acontecendo na maioria dos países. A maioria dos outros países teve aumento, está tendo aumento da sua dívida pública, e aumentos expressivos. Em alguns países, a dívida está aumentando a uma velocidade muito grande e vai dobrar. Este será o grande problema, um dos grandes problemas dos países avançados, se defrontar com as dívidas públicas e com os débitos que foram gerados a partir desta crise. E o que nós podemos mostrar é que, por satisfação, o Brasil, na contramão disto, continuará reduzindo a dívida pública. É claro que a melhoria fiscal pode ser buscada de diversas maneiras. Ela pode ser buscada com redução de gastos, pode ser buscada com aumento de tributos, ou uma combinação disso, e também, principalmente, com o estímulo ao crescimento econômico. Então, eu quero dizer que, na nossa gestão, esse foi um dos caminhos trilhados para se buscar a solidez fiscal e o desenvolvimento do país, estimular o crescimento econômico. Por quê? O crescimento econômico é a melhor maneira de você melhorar as contas públicas. Você aumenta a arrecadação sem penalizar a economia. E quando você aumenta imposto, você quer melhorar as contas públicas, aumentando imposto, você pode reduzir a atividade econômica. E ao reduzir a atividade econômica, então, você acaba prejudicando a própria arrecadação. Então, eu diria que a melhor maneira de você estimular alcançar uma situação fiscal sólida é com o crescimento da economia. Claro que tem que ser um crescimento equilibrado que não gere déficit público, ou dívida pública. E para isso, o Estado tem que ser mais ativo, estimular esse crescimento e a transferência de renda. Aí você pode fazer uma política monetária mais expansiva, diminuir os juros e aumentando o crédito. Outro ponto importante é que você tem que se preocupar com a vulnerabilidade externa. Porque se você... Você pode até ter melhorado as contas públicas. Se você tem uma vulnerabilidade externa, você enfrenta uma crise e você tem uma... Você tem um retrocesso nas contas públicas. Por exemplo, como tivemos no passado, nas crises do passado, você tinha que praticar uma política monetária agressiva, elevar a taxa de juros para evitar a fuga de capitais. E aí você acaba aumentando a dívida pública. Você desequilibra as contas públicas. Então é importante perseguir também uma menor vulnerabilidade externa para manter essa solidez. Nós temos aí a evolução das principais despesas do governo. nós podemos ver na primeira linha, não sei se as cores estão nítidas, mas essa primeira linha é a transferência de renda para a população. Nós vimos, nós estamos vendo um aumento grande da transferência de renda. É uma despesa do Estado, porém, ela não só melhora a condição de renda da população, como ela fortalece o mercado interno e ajuda, portanto, a um crescimento maior da economia. Acaba retornando como uma melhoria das contas públicas, melhoria da arrecadação. Uma despesa fundamental do Estado, a segunda, talvez, maior despesa do Estado brasileiro, é a despesa com o pessoal. Alguns dizem que há um exagero aumento de gastos excessivos. O pessoal, vocês podem ver nessa segunda linha que isso não é correto. Nós estamos mantendo a despesa de pessoal menos de 5% do PIB, se mantém mais ou menos constante. É claro que o PIB cresceu em valores absolutos, a despesa cresceu, porém, em valores relativos, ela não cresceu, mantém-se estabilizada. E, depois, nós temos o custeio propriamente dito, o custeio da máquina, que também é temido como um dos algozes do equilíbrio fiscal, que está na linha de baixo. E podemos ver também que ele cresce mais moderadamente e isso se deve a uma série de programas que são postos em prática pelo governo. E a última linha é a linha do investimento. Nós podemos ver que o investimento também cresce neste período. Portanto, este é um quadro que demonstra que há uma estabilidade fiscal, não há nenhum desequilíbrio fiscal neste quadro, levando em conta, repito, que nós passamos por uma crise muito forte que desequilibrou as contas de todos os países. E nós conseguimos manter as contas equilibradas. Mas um fator importante, principalmente para a economia brasileira, que sempre foi uma economia muito vulnerável, cujas contas sempre foram atrapalhadas pelos problemas externos, pela dívida externa, pela turbulência nos mercados externos, pelas crises externas. O Brasil sempre foi vítima dessa turbulência, vocês podem ver a redução da dívida externa, a expressiva redução da dívida externa a partir desse pico que nós estamos vendo aí no início dos anos 90, uma redução da dívida líquida e dívida bruta, o azul é líquida, dívida líquida, que se torna negativa no período mais recente. Então, com isso, você fica imune, pelo menos, menos suscetível à turbulência internacional, aos desequilíbrios internacionais. que conseguem, contanto, com essa situação, fazer política anticíclica. Graças ao equilíbrio das contas públicas, graças à situação fiscal que tínhamos em 2008, graças à redução da vulnerabilidade externa que se deu por uma política comercial mais agressiva, por acumulação de reservas, nós pudermos fazer política anticíclica em 2009 para combater rapidamente a crise, superá-la, e tudo isso sem comprometer as contas públicas. Nós temos aí o resultado das transações correntes, uma evolução das transações correntes, o resultado em vermelho é o déficit de transações correntes do país, também é um indicador de vulnerabilidade externa, podemos ver que tínhamos déficit de 3,5% e 4%, depois tivemos um período de superávit e, mais recentemente, temos um déficit de transações correntes, devemos ter este ano algo como 2,2%, 2,3% do PIB e déficit de transações correntes. Podemos ver que é um déficit menor do que tínhamos, que se deve ao fato de que o Brasil diminuiu o saldo, está diminuindo o saldo comercial, a economia brasileira é uma das poucas que está crescendo e as demais economias estão importando menos produtos brasileiros, ou seja, o comércio exterior é lincolheiro, então nós estamos importando mais, exportando menos, um saldo comercial menor, mais remessa de grupos dividendos pelas empresas faz com que haja um aumento do nosso déficit em transações correntes, porém, esse déficit em transações correntes, ele não expõe o país à vulnerabilidade, o Brasil não é mais vulnerável por causa disso, os senhores podem ver que esse déficit craria vulnerabilidade caso o Brasil tivesse uma dívida externa elevada e baixas reservas como teve no passado, por exemplo, em 99, quando nós tínhamos uma dívida externa equivalente a 38,5% do PIB e reserva de 6,2% do PIB, como pode ser visto aqui, portanto, de fato, o déficit em transações correntes maior, ou seja, uma necessidade de capital externo para fechar as contas brasileiras, era um indicador maior de vulnerabilidade. Em 2009, nós temos uma situação bastante diferente, nós temos uma dívida externa que caiu muito, está em torno de 13% do PIB, bem menor do que era no passado, e nós temos um volume de reserva superior à dívida externa, portanto, uma situação bastante confortável, significa que mesmo tendo esse déficit de transações correntes, nós não temos a vulnerabilidade que tínhamos no passado, pode-se dizer que praticamente não temos vulnerabilidade, é claro que não é bom alimentar o déficit de transações correntes, é preciso estimular o setor exportador, dar-lhes mais competitividade, e ter a perspectiva de que a partir de 2011, 2012, com a recuperação da economia mundial, nós vamos aumentar de novo as exportações brasileiras e ter um equilíbrio comercial maior. Bom, para resumir, nós podemos dizer que a situação fiscal do Brasil ainda não é ideal, porque nós temos ainda um déficit nominal, eu acho que a situação ideal, a situação desejável é você ter superávit nominal, nós ainda não chegamos lá, porém, diante do quadro internacional é uma das melhores, essa é uma situação inédita, porque o Brasil sempre tem uma certa fragilidade fiscal, portanto, hoje nós temos uma das melhores situações fiscais, essa situação fiscal nos permite passar mais confortavelmente pela crise, eu acho que pela primeira vez em vários anos nós pudemos fazer política anticíclica, como não se pôde fazer no passado graças a essa situação mais sólida da economia brasileira e, portanto, nós podemos prosseguir nessa trilha da responsabilidade fiscal, da situação fiscal mais sólida. Eu acredito que essa opção que foi feita lá atrás é uma opção que veio para ficar, ela foi incorporada pelos governos, nesse sentido eu quero parabenizar os técnicos, os gestores que implementaram essa política, eu sei que não foi fácil limitar os gastos dos estados e municípios, politicamente foi uma situação muito difícil, a gente percebe hoje quando nós fazemos uma bondade, todo mundo aceita com facilidade, redução de tempos, etc, mas quando fazemos alguma, entre aspas, maldade, tem uma resistência política muito grande, portanto, imagina naquela época o que significou você limitar os gastos dos estados municípios, fazer-nos pagar essa dívida todo ano, um pagamento anual forte, limitar a ação dos bandos estaduais, porque os bandos estaduais eram, digamos, um dos pontos frágeis das finanças estaduais e permitiam um endividamento disfarçado nos estados, portanto, houve a federalização da maioria desses bancos, no entanto, isso foi possível, a equipe daquela época conseguiu fazer isso, portanto, tem a minha solidariedade e nós abraçamos essa causa da solidez fiscal e eu acredito que isso já foi incorporado no estado brasileiro, eu acredito que qualquer governo que venha no futuro deverá seguir a trilha da solidez fiscal porque ela já mostrou que é o melhor caminho para o desenvolvimento, então, muito obrigado. Encerrando esse painel, eu queria pedir para o ministro que os desafios daremos início desse estante ao segundo painel, cujo tema é o depoimentos da lei de responsabilidade fiscal. Já está no início dispositivo, sou o ministro Marcio Jumim, ministro de Estado da Defesa. Voltamos para o acompanhamento do dispositivo, o senhor ministro Marcos Tavares, ministro do planejamento, orçamento e gestão, referido de 1999 de 1999 a 2012. O senhor deputado federal Pedro Novaes, ministro José Jorge, ministro do Tribunal de Contas da União, o senhor senador da República, Álvaro Dias, José Roberto Alfonso. Con a palavra lhe pode nação desipaná, José Roberto Alfonso. Bom dia a todos, mas nada, queria agradecer ao ministro Gilmar Mendes pela oportunidade de estar aqui. Quero creio que somos santistas e não por antigos técnicos. O objetivo desse painel, não vou repetir que todos que já foram anunciados, queria comentar rapidamente, a intenção, nós acabamos de ver com o ministro Mântega, o presente e a boa situação brasileira, da economia brasileira e da capital fiscal e a ideia era discutir um pouco o passado. Sobre esse passado, comentado bem rápido, queria lembrar que, eu estava lembrando quando vinha para cá, que a gente ainda em um seminário pequeno e chegamos lá apresentando uma apresentação cheia de números e o chinês falou assim, não, esses números todos a gente pega na internet, isso aí você não precisa vir do outro lado do mundo para mostrar os números que a gente já sabe e pegamos na internet. O que a gente quer saber é o processo, quer dizer, a história, como é que foi a consertação política que levou a essa situação e esse é o objetivo que a gente tem aqui na mesa. O primeiro palestrante vai falar o ministro Nelson Jobim que conhece a gênese do processo desde, vai fazendo mais pontos, desde a constituinte até as votações que foram muito relevantes da lei de responsabilidade fiscal no judiciário. Faço a palavra ao ministro. Muito obrigado, José Roberto. Eu vou falar, eu vou fazer exercício de memória, nada mais do que um exercício de memória, vendo aqui na mesa vários personagens dessa história. Nós começamos com o primeiro impasse, não em relação à responsabilidade fiscal, mas em relação ao processo político da comissão de 87. ou seja, foi fevereiro em 87 que foi a instalação da Sebreia Constitucional. E na instalação da Sebreia Constitucional foi um problema. Um problema que desenhou não tem nada a ver com o que os analistas, os juristas principalmente, fazem uma análise como se houvesse uma racionalidade a partir do processo de... Não, é uma racionalidade política. No caso da Constituinte, nós tínhamos um problema. Como é que vamos fazer o trabalho? O modelo que se pretendia era o modelo inicial do presidente do Enquanto Mestre, quando ele convocou a comissão Arimos, elaborou um novo projeto, pretendia não dar um projeto à Sebreia Constitucional de 86, em 67, e esse projeto seria votado. Era o modelo que tivemos em 1991 e o modelo e o modelo que tivemos também em 1964. Mas esse modelo desaparece com a morte de Tancredo. O presidente se arreia e teve dificuldades de administrar aquele processo de transição e a Assembleia Constitucional principalmente que teve que era reunião absoluta, total do Congresso liderado pelo Dr. Ulisses, que ia evitar qualquer, digamos, interferência do governo junto à Assembleia. do governo para se fazer um texto constitucional com base num projeto. A outra solução que havia era a solução de 1946. Seria a criação dentro da Constituinte de uma comissão, essa grande comissão faria o ano projeto de Constituição e nós votaríamos do plenário para o ano projeto. Ocorre que em políticos políticos esse modelo também morreu. Ocorre que o deputado Fernando Lira o doméstio lembra disso, queria ser presidente da Câmara de Deputados, disputar com Ulisses na presidência da Câmara. E o Lira descobriu, dentro dos trabalhos anteriores, ou seja, de 1836, uma encomenda feita por Ulisses para a elaboração do regimento interno da Assembleia Constituição. E o regimento interno elaborado para essa comissão, ou pelo menos esse projeto, ou um projeto, essa minuta, previa a criação da grande comissão. no modelo de 1946, que teve a comissão de ir ao ramo dos grupos. Ele tomou esse papel e saiu de gabinete. Gabinete, dizendo para os deputados, vocês estão vendo o que o Ulisses está querendo fazer? Ele quer fazer o seguinte, ter deputados de primeira categoria, e na época se usava essa linguagem do clube do clube do ar, e os deputados de segunda categoria, que são vocês todos que vão ficar esperando o tema de estômago. O órgão é o governador do Paraná na época. Bom, aí o que se passa? Toda aquela confusão, chegamos no dia primeiro, dia dois, de fevereiro, não sabíamos o que fazer. Porque um modelo, os dois modelos históricos não funcionavam. E aí tivemos o time de levantar. Não tem nada a ver com as pesquisas e modelos do mundo, nada disso. Foi invenção, foi invenção clássica. E a invenção foi o seguinte, rapidamente, nós tínhamos 559 membros da Sebreia Constitucional. Nesse 559, nós retiramos, eu fui em operadoria de cálculo, Fernando Henrique, ela tinha se nomeado pelo presidente Ulisses, relator do regimento, e eu era, digamos, o manuelse. O deputado do primeiro mandato, sem relevância, eu era o manuelse, mas eu tinha lógica matemática, tinha um curso de lógica matemática e funcionava muito porque eu tinha de conjuntos. Então, eu acabei fazendo o seguinte, brincando. Isso é literal. O Senado tinha editado três governos de constituições de constituições, de constituições, que eram as constituições ocidentais e as vergonhas que eram da União Soviética, da Bolsa de Céu. E eu recortei lá os nomes dos capítulos e títulos das constituições, desse papel, desses títulos. e estava lá no apartamento da Câmara, coloquei no chão tudo aqui e fui botando os nomes títulos. Aí, no final, surgiram temas que se repetiam em todas as constituições. E aí, então, a teoria, digamos, do gosto do idealismo alemão, lei, 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 eu coloquei, chamei isso de matérias essencialmente constitucionais. e aí, o idealismo alemão e o antorférito do tomismo. Por quê? Porque estavam todos as constituições, acabou. Depois, nós tínhamos uma matéria que estava na maioria das constituições e não estavam nas outras. Eu chamei matérias relativamente constitucionais. Depois, tinha matérias que só estavam numa minoria das constituições, relativamente não-constitucionais. E, no final, tinha umas que eram matérias que só tinham algumas. Eu já vi então matérias idiosincásicamente consoladas. Em cima dessa brincadeira, nós dividimos, acertado o fenômeno Henrique, o número de títulos que as constituições que eu ia ter. E chegamos à conclusão que ela devia ter oito títulos, considerando essa pesquisa em Bíblia. E aí, o que a gente fez? Nós examinamos. Eu fiz um cálculo. Aí, eu fiz um cálculo matemático. Nós fizemos o seguinte. Vamos ter oito comissões. Cada comissão com o título da Constituição. E cada comissão se compõeiria de três subcomissões. Vocês sabem que o número três é o número cabalício para o mundo ocidental. Então, o número três funciona bem. E, observando bem, só abrindo um parênteses, que é cabalístico, que é cabalístico, porque é uma nossa história romana. Roma se fundou em cima de três filhos. Os Lúciens, os Tícios e os Andres. E tudo para nós é três. E o que eu costumo, felizmente, é que é o que é ilegal. Alguém vai pedir prova e diz uma lista propia. Não, vai precisar uma lista clichê, uma lista kug. Não, não. Lista sexto é possível que é dividido pelo três. E tudo isso foram o lobando desperto para fazer com que, aliás, os católicos depois inventarem a divindade da trindade para entrar na tradição romana do três. Tribunal, triunfar, trilha. Todos os prefíticos com o três são exatamente para reunir a comunidade romana. Bem, nós então fizemos o seguinte, rapidamente. Compusemos essa comissão, dividimos essa comissão por três subcomissões, tiramos do conjunto de 559, nós tiramos os seis membros da mesa e mais 49 que seriam os formadores de opinião, que não deveriam ficar por dentro daquilo. Tudo isso calculado de forma prevista. Sobraram 504, dividimos 504 por três, por oito, deu 63, 63 dividido por três, deu 21. E aí começaram as subcomissões. E aí o que que acontecia? Se entregaram um papel em branco para a subcomissão. Era só o título que tinha que fazer. Aí vocês imaginam, todo mundo queria botar tudo lá dentro. Não é assim que o povo não estava lá dentro. 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 O povo não estava lá dentro dos grupos que pretendiam assaltar o Estado. Quer dizer, a briga na Constituinte, vamos deixar bem claro, a briga na Constituinte era quem pegava um pedaço maior para si do Estado. Isso no Judiciário foi brutal. Os juízes queriam um pedaço maior, o Estado criou um pedaço, os advogados queriam um pedaço, enfim, havia todo um conjunto de brigas corporativas de corrupção do Estado para si, trazendo a da devolução do Estado. Cam Chegou o momento em que esse texto, cada texto produzido por cada uma das subcomissões juntava-se num texto só e era votado o texto do corpo da comissão com 63 membros. Os 63 membros aprovaram os textos X. Depois, esses oito textos eram reunidos pelo relator-geral, que era o Bernardo Cabral, na comissão de desmatização, para a comissão de desmatização tentar montar aquilo. E aí surgiu um novo apelido que nós vivemos na época, de que quando terminou o trabalho das comissões e se reuniu os oito textos, a Constituição tinha 550 artigos. E nós chamávamos de Fragstein, do que tinha de Duca. Tinha desde a toca também, ou seja, ele caminhava por toda, todos por aqui. E aí você tem que prever. E aí eu vou deixar aqui uma coisa que foi dito pelo Junmar, que a Constituição é analítica. Era analítica, Junmar. Que era muito mais fácil aprovar um texto da Constituição do que aprovou a lei. Aprovou o texto da Constituição, bastava dois turnos num plenário só. Aprovar uma lei. Tinha que aprovar na Câmara. Tinha que aprovar no Senado. E a prececutiva, executiva, retornava para a rejeição do mercado, era muito mais difícil, então todo mundo queria botar para dentro da mão justificada. E é por isso que ela se tornou analítica. Ela não se tornou analítica porque havia uma mentalidade, como pretendia o Garotir, com aquelas análises etéreas alemãs que o Câmara ia fazer. Ela não era nada, era na realidade, era mais fácil aprovar aquilo. Bom, nós chegamos num momento, em que na Comissão de Tributos de Orçamento e Finanças, que era presidida pelo Tornelis, e relator era o Dutado de Asserra, onde aparece na primeira vez, porque não estava a subcomissão, não veio isso, isso foi o substitutivo que o Serra apresentou perante a comissão do Tormes, veio uma coisa chamada Normas Gerais sobre Finanças Públicas. E nesse texto do deputado Zé Serra aparecia Lei Complementar aprovará Código de Finanças Públicas, dispondo especialmente sobre. E aí veio o elenco que acabou permanecendo no texto final da Constituição. Com exceção, o Tormes, hábilmente, dentro da comissão, ele suprimiu a expressão Código de Finanças Públicas. Porque tramitação de código dentro do Congresso é uma complicação infernável. Quem resolver mandar um projeto de código pode encerrar a carreira. Porque só vai assistir isso muito depois de ter corrido. Então, o que que fizeram? Suprimiram a expressão Código de Finanças Públicas. Por outro lado, paralelamente, conforme essa fórmula, digamos, difusa do trabalho constituinte, a Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, que o relator era no Egipto, era na lenda, o presidente... Eu não me lembro quem era o presidente da comissão. Bom, mas o que o Egipto? Os senhores lembram o Egipto? Era um sujeito com barulhão. Hum? Eu não queria mais ter que fazer isso. Não, 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 não. Mas esse é o Egipto, o relator da comissão. Na comissão, o Egipto, essa comissão estabelece que competia privativamente ao Senado a fixação da proposta pelo primeiro-ministro, porque na época nós estávamos ainda naquele modelo parlamentarista, os limites globais do montante da dívida consolidada no governo dos Estados-membros. então eu dajęcia da senhora. E, por mais ou menos, a comissão de moderna, e pela cidadania tem sentido еще통 doesn't E aí a comissão de superação construiu esse negócio, tirou a expressão, o Código de Finanças Públicas, que já havia sido suprimido por Vorneris, já lá na tosia, já lá na comissão, e aí aprovou o texto que na época era o artigo 184 e que virou o artigo 163 da constituição. Eu quero lembrar vocês do seguinte, quando terminou o trabalho das oito comissões, o Bernardo Cabral, a comissão de sanatização, veio de um número desses 500 e tantos artigos. Aí, vem uma crítica enfermada, nós deixamos aquele, digamos, o amadurecimento, aquela catarse. Todo processo político e legislativo, você tem que obedecer o momento da catarse. Se não obedecer o momento da catarse, você não aprova nada. O momento da catarse é quando choram, gritam, ofendem a mãe, o pai, o tio, enfim, desesperam. Depois da catarse, deixando passar a catarse, você entra um tipo de racionalidade legislativa, que não é necessariamente a racionalidade jurídica. A racionalidade legislativa é uma coisa. A racionalidade legislativa tem como objetivo a formação da vontade majoritária para aprovar o texto. A racionalidade jurídica, que é a perfeição do texto. E é esse o conflito que se dá hoje, inclusive, com os nossos burocratas quando elaboram a lei. Nós elaboramos um projeto de lei do governo e queremos que o projeto de lei seja um texto final. E não botamos as gorduras necessárias, os espaços necessários para a negociação. Enfim, sempre os nossos burocratas acham que terminou o trabalho em massa e edição de medida provisória, que é o que no final aconteceu posteriormente à Constituição de 1988. O texto de 1988 ficou aprovado dessa forma, ou seja, devia a existência de uma lei complementar que dispôs sobre finanças públicas, dívida pública, externa, etc, etc, que é o que nós temos. E aí, veio então, já em 1998, em 1993, eu fui relator na revisão constitucional. Na revisão constitucional não aconteceu nada, o Gilmar era meu assessor na época da revisão, ele era que era o amanuense. A função que eles desempenharam para o Fernando Henrique, o Gilmar passou a desempenhar para mim, já em 1993. Aí, mas não houve nenhuma mudança substancial em relação a isso. Só houve um problema que nós queríamos discutir e que até hoje não foi discutido, que é um problema que não foi ainda nem examinado, que foi a grande mudança que foi feita nesse orçamento, na Constituição, prevendo o plano plurianual, a lei diretriz e a lei orçamentária. Só que um problema, as três têm o mesmo nível. E aí significa o seguinte, aquilo que você põe na lei de defesa e orçamentárias, não necessariamente vincula o autor da lei orçamentária, porque a lei posterior revoga a anterior, a lei posterior revoga a anterior. Então você tem uma disfuncionalidade no sistema, porque a lei de defesa e orçamentárias não obriga o autor da lei orçamentária, porque basta e aí vai ficar a lei nova. A lei nova revoga a anterior. Então tem uma distorção, nós tentamos consertar isso na revisão, mas não foi possível. No entanto, todo o trabalho que nós fizemos na revisão profissional acabou dando origem ao trabalho que também desenvolvemos no Ministério da Justiça em 1995. O governador presidente Fernando Henrique determinou a mim, chamei o Gilmar para trabalhar junto lá no Ministério da Justiça, e nós então começamos a fazer os textos todos de reforma. Começou pela reforma nova econômica. O o cargo estabeleceu ele em um民niário certa�로 com esse estudo. Não é normal que ela aconteça e imprimir, eles mandam ou acessão tudo pelo que se arrumou. Então os amigos, o link da Constituição! Entre todos os amigos, o� DAW para' pillinya r magníficas, o estado imprimir pessoas asleep päہena Ele não abre a 17 horas para mas tem uma audiência O que evitava a formação de oposições que se conjugassem. Bem, em relação a isso, houve, portanto, depois a reforma administrativa na Emenda Constitucional 19. Já passaram-se três anos naquela época, em 98, e essa Emenda Constitucional 19, que nós trabalhamos em 95, e que depois foi trabalhado pelo Presta Querida, veio a dar origem ao artigo 30 dessa emenda, que determina o seguinte. O projeto de lei complementar, que se refere ao artigo 163, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo de 150 dias. Isso é um prazo que não é? Isso é quebrado nominal, porque os prazos não são peritórios, ou seja, não descontar do prazo, não transfere iniciativa da lei para o outro poder, continua com o mesmo poder, mas é verdadeiro político, indicador político. Até que começou a negociação para a elaboração do anteprojeto de lei complementar. Isso já foi em 99, quem, digamos, manobrou esse processo foi o Marcos, o Marcos junto com José Roberto, eu já não estava mais no Congresso, estava no Supremo Tribunal, e deu origem ao TLC 18, de 1999, que foi relatado pelo Pedro Novaes. Na verdade, observem, em 88, nós tínhamos fixado, a Constituição de 88 é falada nesta lei. Durante 10 anos, não se tocou mais no assunto. Este assunto só foi retomado em 98, com a Emenda Constitucional nº 19, que foi aprovada somente em 2004. Bem, esta, aliás, foi aprovada em 99. Em 99, houve um longo processo de formação de vontade majoritária conduzida pelo Marcos. E, sobre você também, havia falado, comentou-se, na internet, chama pessoas, e, debate-se na formação de um direito privado, na FIES, debate-se aqui e acolá-á. O texto que seria do outro projeto? Ou seja, o Marcos tentou fazer a formação pré-formação de um conjunto majoritário. Nesse momento, fez uma consulta pública em dezembro de 1998, depois enviou a Câmara de Deputados em abril de 1999. Agora, eu vou lembrar o seguinte, que o envio da Lei de Responsabilidade Fiscal também não foi nada gratuito. Não foi assim, olha, o Marcos resolveu fazer a Lei de Responsabilidade Fiscal porque o Zé Roberto estava incomodando ele. Não, a verdade que nós tivemos foi o seguinte, em 1998 nós tivemos a crise da Rússia e depois, em janeiro de 1999, a crise da desvalorização fiscal. E era fundamental enviar esse projeto para tentar compor essas duas crises. Ou seja, não era algo meramente acadêmico, que corria de uma circunstância naquele momento. E isso foi enviado, portanto, em... Entrou na Câmara em 15 de abril de 1999. Em 25 de janeiro de 2000 foi aprovado a Câmara. O deputado Dovares foi um grande negociador. E é que tem problema. O problema é quando, na escolha de um relator de um projeto na Câmara, O que a gente não pode fazer é escolher um relator de si mesmo. Você tem que ser um relator que produza a maioria. E era característico do Pedro. O Pedro trazia uma circulação imensa. E, na verdade, havia uma característica do Pedro, que já vinha de antes, Que o Pedro, a gente não via ele entrar nos lugares. Também não via ele sair, por motivos olhos. Mas a gente sabia que ele passou por ali. Porque começava a movimentar esses entendimentos. O que também acontece com o Zé Jorge. O Zé Jorge tem uma característica. Vocês olham para a casa do Zé Jorge. É o falso... Tá bom. É o falso... Capial. Capial não tem nada, mas se apresenta com o Zé Jorge. E, com isso, vai se produzindo. A maioria foi exatamente o que ele negociou imensamente. E isso depois foi funcionado. Um dia... Agora... É bom que a gente recompunha o processo de história. A aprovação do Senado deu-se contra o voto do Partido Procurador. O PT foi contra o texto. O Palocci encaminhou contra o texto, inclusive. Mesmo como uma história... É bom a gente ter até a demora. Os erros que a gente cometeu no passado. É bom que a gente tenha presente para continuar com a igreja no futuro. Nós tivemos 385 votos favoráveis à Câmara. E 86 votos contra. Os votos contra foram exatamente da oposição ao governo. A questão e a charla... O Senado deu-se contra. O Conselho, eu não aposto. Mas o Senado entrou no Senado... Mas o Senado entrou no Senado no dia 3 de fevereiro. E foi aprovado no Senado. O Senado entrou no Senado no dia 3 de fevereiro. É que, aprovada a lei, promulgar a lei, a lei de responsabilidade fiscal, que é de 4 de maio de 2000, em junho de 2000, o Partido Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Socialista Brasileiro entraram com uma ação direta de inconscionalidade do Supremo, contra toda a lei, no sentido formal. Ou seja, entendiam que teriam vindo alterações no Senado e que deveriam ter voltado à Câmara. Essa ação direta foi relatada inicialmente pelo ministro Imartal e Calvão. e essa petição inicial atacava toda a lei pelo vício formal e atacava, além do mais, 18 dispositivos da lei 18 dispositivos da lei foram atacados e desses dispositivos, a maioria dos dispositivos tiveram liminares indefinidas eram pedidos na apreciação de liminar naquele momento o Supremo avançava o primeiro liminar, agora já se foi deputado a pouco mas, em definir uma liminar para diversos artigos mas definiu-se a liminar em relação ao artigo 23, parágrafo 2 houve também um certo definimento por interpretação conforme a Constituição e eu queria chamar a atenção para um deles que é o artigo 20 que, no nosso ponto de vista, é um dos elementos fundamentais do texto da Constituição que havia sido agilizada a ação de ato de funcionalidade e esse artigo 20 é que tratava tratava da repartição dos limites globais do artigo 19 lembra-se que tinha a antiga de camata, tipo a bolsa de camata, que fixava o endividamento e aí veio o artigo 20 e estabeleceu o seguinte na esfera federal, estabeleceu lá o percentual de 2,5% para o legislativo, incluindo o tribunal de compras 6% para o judiciário e 40,9% para o executivo, destacando-se 3% para as despesas que o pessoal tem correntes disponíveis no artigo 20 enfim, fez uma distribuição, estabeleceu níveis de perto ou para a União, os estados e os municípios e aí o que aconteceu? aconteceu uma coisa curiosíssima eu me bati muito, eu estava sofrendo naquele momento e me bati muito pela constitucionalidade desse dispositivo o que era agitado? o que? qual era a tese? e aí reuniu-se, lá, mas eu fui curiosíssimo juntou-se, junto com o poder judiciário e junto ao poder, juntou-se o poder judiciário e o poder legislativo para ir contra essa limitação dizendo que a limitação era só com o executivo e que o judiciário e o legislativo não estavam sujeitos à limitação e o Ministério Público que é uma coisa que a constituição, ele se considera o quarto poder o Ministério Público entrou como um assistente interessado todos os ministérios estaduais entraram na ação para quê? para ficarem livres da obrigação do limite e aí quando nós votamos o assunto a primeira votação foi no dia 28 de setembro de 2000 o ministro Iván Galvão relatou o ministro Marco Aurélio o ministro de Sepúlveda Pertence e o ministro Reloso e o ministro Reloso e mais o José Alotti, que é o deputado 5 e o Marco Aurélio votaram pela concessão da limitação ou seja, suspendia a aplicação do artigo 20 e 19 votaram contra eu abri a divergência, eu era o primeiro a votar abri a divergência votaram pela não concessão da limitação eu, o Celso de Melo, o Sidney Sanches e o Morena Alves então ficou 5 a 4 para se conceder eliminado em matéria de constitucionalidade precisava de absoluto não estavam presentes na sessão o ministro Néria da Silveira e o ministro Paulís Correia portanto foi adiado o julgamento para continuar o julgamento na sessão subsequente e aí no dia 11 de outubro de 2000 ou seja, um mês depois quase um mês foi dia 25 a primeira decisão 25 de setembro 11 de outubro começa retoma-se a votação da limitação do artigo 20 o que que acontece? o Maurício nos acompanha acompanha a divergência que eu havia aberto portanto o placar ficou 5 a 5 o tribunal estava concedendo a eliminada mas tentando lembrar a história contando com o Lucidês evidente que eu fiz conversações fortes entre um julgamento e outro e conversei muito com o ministro Pauli Correia e o ministro Pauli Correia ele mudou o voto reformula o voto dizendo que havia assim é e o ministro Pauli que era valer e o ministro Pauli ele mudou o ministro Pauli me perguntou antes que ele E depois de ter ouvido a palavra do ministro Mantega, mesmo que o Partido dos Trabalhadores, mesmo que o Partido Comunista do Brasil e mesmo que o Partido Socialista Brasileiro, que hoje tem interesse na manutenção da lei, e depois havia uma divergência curiosa também dentro do PT. Porque os governadores do PT queriam manter o partido, que era o caso do Rio Grande do Sul. O Arvo era a Secretaria de Fazenda lá, não é isso? O Rio Dutra que ia conversar com a gente. Mas a direção nacional do PT queria ação. Então havia uma norma. Por quê? Porque é muito diferente ser governo e não ser governo. As responsabilidades são distintas. Então, com isso, o que eu gostaria para encerrar, chamar a atenção dos senhores, os senhores. A lei de responsabilidade da arte tem 10 anos, mas nós temos uma ação direta de constitucionalidade, em tramitação do Supremo, desde essa ação, conforme eu disse a vocês, começou no ano 2000, a segunda-feira e tornou-se nação da lei. A lei de responsabilidade da lei não será suficiente para o dia, mas é melhor para o dia. E o senhor... E, porém... A lei de responsabilidade da lei, o senhor Zé Lelman, o senhor Zé Lelman, o senhor Zé Lelman, o senhor Zé Lelman era quase 11 anos anos atrás. Ou seja, nós temos que ter preocupação. Por quê? Porque continuam havendo os problemas. E os problemas são a obra do judiciário. Eu me lembro quando eu assumi a presidência do Supremo, em que isso foi instituído no Conselho Nacional de Justiça, e aí fomos examinar o problema da remuneração do judiciário. O Marco Soares era membro do Conselho Nacional de Justiça, foi um momento duríssimo. Eu aprendi para tudo, de tudo que era presidente do Tribunal de Justiça, porque eu queria baixar o... Apenas faz parte do jogo. Ou seja, eu queria baixar uma regra limitadora e moralizadora daquela enormidade de receitas ou de salários e subsídios e vencimentos que eram atribuídos aos próprios juízes, porque eles se autotribuíram, foi um dos efeitos peretérios da chamada autonomia financeira e administrativa orçamentária, porque eles acabaram mudando. E aí, eu posso dizer a você, o Marco Leandro Diasso, tinha tribunais, por exemplo, um determinado juiz assumia a presidência de uma turma ou de uma Câmara, o prazo era de dois anos. Ele então tinha uma bonificação por presidência da Câmara. Terminava a presidência da Câmara, essa bonificação incorporava-se ao vencimento dele. Como eram três ou quatro, ele acabava voltando a assumir a mesma presidência de um três ou quatro anos depois. Aí depois calculava-se um novo benefício, tendo como base de cálculo de outro anterior. E depois esse novo benefício incorporava-se de novo. E assim sucessivamente. Nós tivemos o certo. Inclusive, um tribunal que concedeu bonificação por custo superior. Um custo juiz. Um custo espalhador que tivesse por custo superior. Bom, em linhas gerais, eu quero dizer aos senhores que esta linha de hoje tem constância, mas eu gostaria de lembrar a responsabilidade que existe em relação à tramitação desta Câmara. Ou seja, não se tem segurança do que possa acontecer. A composição intíbia remanesce em dois. Nós temos, portanto, nove de composição. É um assunto que difícil vai ser lidado pelo futuro judicial. O Poder Judiciário tem extraordinárias dificuldades lidar com questões financeiras, questões tributárias e questões econômicas. Porque falta ao Poder Judiciário uma formação nesse sentido. E aí, só para terminar, eu vou dizer o seguinte. O compromisso normal, teórico, que os nossos judistas alemães ensinam são compromissos com os princípios e as premissas. Então, quando um juiz diz o seguinte. Estou em paz com a minha consciência numa decisão? Ele está dizendo o seguinte. Olha, a minha decisão está de acordo com as premissas. Eu não tenho nada a ver com as consequências. E aí, descola das consequências da sua decisão qualquer tipo de apresentação. Passando sem uma discussão meramente retórica. Ou seja, estabelece um conjunto político a partir de princípios. E nós temos, hoje, algo muito interessante em relação ao Poder Judiciário. Eu, inclusive, fiz uma coleção dos princípios. Toda vez que alguém tem um fundamento legal da sua pretensão, diz assim, de acordo com os princípios da Constituição, ou os princípios gerais de direito, e aí vem, e aí aparece princípio de tudo temor. Eu colecionei, eu já fico com 59 princípios, eu tenho uma relação, toda vez que alguém fala em princípio, eu colocava. E não tinha isso, porque não havia essa responsabilidade. E nós temos que lembrar o seguinte, é de que não obstante as disputas político-partidárias, que são absolutamente legítimas, um processo democrático, um processo de administração do dissenso. E a administração do dissenso precisa ser lúcida. Um dos problemas que nós vivemos hoje é que os partidos políticos não têm capacidade de administrar os seus dissenso, e acabam colocando um outro personagem para tentar arbitrar o seu dissenso, que é o Poder Judiciário. E aí dá problema. Quando no Tribunal Eleitoral nós éramos o Presidente, ele estávamos no Eleitoral, evitávamos que as disputas eleitorais fossem para dentro do Tribunal. Mas os partidos começaram a insistir, e os juízes acabaram mostrando. E aí começa a haver uma grande intervenção de um poder não eleito, dentro de processos políticos que são de outras coisas. Eu queria dizer com isso, por exemplo, seja o seguinte, nós precisamos retomar dos partidos a capacidade de ato. A capacidade de fazer com que o processo democrático se resolva dentro das linhas políticas e dos interdimentos políticos, sem a intervenção de um terceiro poder que possa tentar ser um árbitro disso, e que acaba sendo, nada mais nada menos, um desconto dessa posição. Nossa... e o grande problema que vivemos também é a defasagem da formação jurídica em relação às questões de gestão do Estado e às questões econômicas. Nós não temos nenhuma formação de natureza econômica. E a formação de fazer econômica é fundamental para a compreensibilidade do texto. E depois vejam o seguinte, o último. Os deputados e os senadores não se acertam. O álbum não consegue acertar lá com o Heráclito sobre determinado texto legal. Aí qual é a solução que ambos acham? Recorre o adjetivo adverso de voto. O adjetivo adverso de voto e enfraquece o substantivo. Abre um leque imenso de possibilidade de opção. Pra que isso? Porque aí o álbum chega no Paraná e diz, viu? Eu ganhei. Cadê o ponto da minha posição? Aí o outro lá aparece lá no outro lugar e diz, não, quem ganhou eu ganho. E aí o que acontece? O poder legislativo, às vezes o executivo não, transfere para o poder judicial uma espécie de poder legislativo supletivo. O que tal é a ambiguidade da norma, de tal ordem, que puder legislativo, o judiciário poderá tomar qualquer tipo de decisão. Se pode tomar qualquer tipo de decisão sem compromisso com consequências, você imagina onde se pode bater. Esse é um risco que nós temos que aprender dentro do processo da norma. A minha memória se esgotar nesse ponto, mas eu chamaria a atenção ao eminente presidente do indivíduo, ao ministro de Marmentos, que há uma grande responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, porque fazem dez anos, quase dez anos, que isso está sendo discutido. Vocês imaginem uma decretação de impulsionalidade aqui há doze anos, numa matéria dessa altura. É um retrocesso brutal em termos de finanças públicas. Muito obrigado. Queria agradecer ao ministro Jobim pela defesa que fez aqui, a responsabilidade fiscal, o interesse nacional. A gente cobriu todos os temas dos anteparticipantes da mesa, já cobriu até o último painel, que é dos desafios que nós vamos discutir aqui hoje, já é verdade. Eu confesso que estou com dificuldade aqui para moderar essa mesa, porque todos são amigos e todos são autoridades muito maiores do que esse aluno que está aqui para aprender. Eu só estou um pouco preocupado com o tempo, inclusive, da Tereza, que vai me dar aqui. Aliás, o outro tema que o início do público é a visão internacional, só para a Tereza, que vai poder aqui nos expor. Bom, vamos passar aqui, imediatamente, o Marcos Tavares, ministro do Planejamento, na época que foi elaborado o projeto de lei, e vai colocar a visão do poder executivo diante desse processo histórico que nós estamos aqui debatendo. Bom dia a todos. Eu acabei de ouvir aí a observação do Zé Roberto sobre a fala do ministro Jobim, insinuando que eu tenho que falar pouco, mas se eu não for considerar essa observação, eu preparei aqui uma instrução do dia, sempre que não agora, e eu vou usar o tempo que o programa ganhou. Não, se cortar não solta. Não, se cortar não solta. Tudo bem. Bem, agradecer também a Fundação Getúlio Vargas ao Instituto sobre o início de uma mês do Covid e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje dez anos depois discutindo comemorando o primeiro discutindo o progresso que foi feito, os desafios que a gente ainda tem para consolidar uma matéria tão importante para o país então eu tenho uma alegria muito grande pelo papel que tive na aprovação desse projeto e a importância que ele tem para a economia brasileira hoje então é de muita satisfação e uma alegria muito grande eu tinha pensado que eu falaria e mencionaria algumas pessoas mas seria a pista seria muito grande eu acho que o Zé Roberto é assim antes de tudo então e é uma unanimidade então a gente não precisa está tudo consolidado na pessoa do Zé Roberto Almeida inicialmente além dessa alegria pessoal o ponto que eu considero relevante é a gente lembrar as perguntas que eram feitas quando a gente iniciou a discussão desse projeto de lei e a que mais me chama atenção hoje é a pergunta que eu acho que é o histórico nosso político administrativo é a pergunta essa lei vai pegar ou isso é um dói né principalmente para quem tem a formação político para quem tem cargo no poder judiciário e para nós brasileiros mas é a realidade nossa é essa tem uma história da lei que pega né o 5 de segurança vai pegar ou não o código de segurança vai pegar ou não isso não devia existir mas existe nesse caso não foi diferente quando a gente começou a discutir o projeto de responsabilidade fiscal pela sua complexidade pela própria natureza do tema a dificuldade de comunicar a sociedade o que se tratava a dificuldade de comunicar o congresso do que se tratava a extensão do significado daquilo não era uma coisa simples era natural que a pergunta viesse à tona e veio também não só pela complexidade mas também pelo histórico que nós temos negativo dessa história que vem que pega e lendo um velho bem nós estamos aqui comemorando os 10 anos portanto a lei pegou a resposta está dada a lei pegou ela existe ela está vigindo e é eficaz na sua vigência é assim que eu eu avalio então significa que é 100% que tudo está perfeito que nada precisa ser feito nada precisa ser observado que não precisamos mais ser vigilantes não é nada disso isso é uma questão que a gente também tem que incorporar na cultura nossa a cultura de brasileiros cidadãos a gente tem que incorporar isso a gente tem que continuar permanentemente vigilar isso faz parte do exercício da cidadania se trata de aprovar a lei agora vai para casa e acha que tudo automaticamente vai ser cumprido o senador Dornelis mencionou aqui rapidamente eu vou fazer só um breve histórico porque eu vejo muitos jovens aqui na sala e o senador mencionou muito rapidamente a evolução vamos dizer institucional legal o ministro Dornelis também mencionou o avanço do progresso institucional legal que tivemos no país mas foi muito tanto um quanto o outro mencionou mencionou da forma muito rápida eu gostaria só de me deter alguns aspectos que para mim eu considero extremamente importante e a lei ela é um passo nesse progresso institucional legal que se iniciou em 1985 e 1986 a maioria aqui da audiência não ia dizer que não tinha nem nascido mas aí já é exagero mas a maioria não sabe do que se trata de um contrapuncimento a possibilidade que o Banco do Brasil tinha o ministro da fazenda tinha de mandar um ofício para o Banco do Brasil de tantos milhões para a Prefeitura de São Paulo poxa não é prefeito uma coisa boa então naquela época podia ser feito isso se dava o dinheiro o Banco do Brasil depositava o dinheiro na conta da Prefeitura de São Paulo a Prefeitura ficava devendo o Banco do Brasil registrava não cobrava ele ficava lá com aquele registro e o Tesouro passava a dever para o Banco do Brasil uma empresa estatal necessitava de recursos o ministro da fazenda podia recorrer ao mesmo expediente então isso tudo era feito em cima dessa tal conta do movimento então isso significava um gasto a maioria das vezes um gasto fiscal que não era registrado no orçamento fiscal e o que é que isso significa não só um descontrole monetário mas principalmente um descontrole da sociedade você tinha um efeito monetário de uma expansão que era feita em nome do Tesouro expansão primária que não passava por um orçamento não passava pelo crivo da sociedade não passava pelo Congresso passava pelo instrumento discutido pelo Congresso Nacional era tudo feito num gabinete depois de uma reunião então eu uma vez eu mencionei para o ministro já foi fácil ser ministro da fazenda ou ministro do planejamento hoje em dia depois da questão de 88 essa vida fácil mudou e a gente avançou nesse caminho mas só que é um progresso a gente avançou institucionalizamos muito mais criamos uma base institucional legal extremamente importante a lei de responsabilidade fiscal é um passo nesse progresso que se iniciou em 1985 a separação entre o Tesouro e o Banco Central também foi outro avanço importante o Banco Central fazia empréstimos ao setor agrícola com recursos de emissão monetária emitiram emprestados aos agricultores tinha um programa de crédito agrícola tudo feito com emissão e isso era também se passar pelo escrito do Congresso Nacional o ministro Jopim mencionou tudo o que aconteceu aí no período da Constituinte e a introdução de um capítulo extremamente importante da Constituição de 88 que é o capítulo das Finanças Públicas cujo relator foi o governador Zé Serra e o presidente da comissão o ministro Dorleves o senador Dorleves quando nós formos comemorar os 20 anos com a fundação e o instituto preciso chamar o ministro Jopim para ele contar um pouco mais ele vai estar com mais liberdade e falar um pouco mais sobre o histórico em nós eu acho que ele vai avalar mais coisas eu acho sinceramente importante a gente conhecer como dizia o Roberto disse o desafio que ainda era mostrado no momento mas mostrar o processo o processo de evolução o processo de construção de um consenso para aprovação de um instrumento dessa natureza então foi aprovado o capítulo das Finanças Públicas na Constituição de 88 depois a emenda 19 o dispositivo que até hoje a gente não sabe bem exatamente todo o histórico de como esse dispositivo passou no Congresso mas tem coisas que a gente só quando tiver 20 ou 30 anos a gente vai saber exatamente o que se passou todos os detalhes a rolagem da dívida dos estados municípios que foi também um marco que antecedeu a aprovação da lei de responsabilidade municipal que estabeleceu outro padrão de relacionamento entre o governo federal e os governos estaduais e municipais eu me recordo eu vim para o governo federal em 1986 dois meses depois quando foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional dois meses depois os governadores tinham acabado de ser eleitos embarcados no gabinete do André até lá e pediam um anular de dívida anular de dívida e aquilo assustou a gente estava começando no Tesouro e o que é que se trata Joaquim você estava preocupado a gente se preocupado com a situação que os governadores desembarcaram de uma forma tão imediata no início do mandato e todos assim literalmente todos a proposta era vamos fazer uma nova rolagem nós temos uma dívida não fomos nós que fizemos essa dívida queremos uma rolagem e a carência no mínimo quatro anos coincidia como a ANAP mas isso é uma coincidência exatamente quatro anos que depois a gente começa a pagar essa era essa era a história essa era a nossa cultura a nossa cultura é é política administrativa então se a gente aqui pode passar o dia contando cada um essas pessoas com tanta experiência que tem uns como deve-demandante outros como controladores poderiam contar que vários desses episódios que caracterizavam e eu estou usando o passado caracterizavam a nossa cultura política administrativa então mencionei a rolai da dívida de 1997 foi um passo extremamente importante que botou um dia ou criou uma condição uma regra nova de relacionamento de dívida entre os governos subnacionais e o governo federal a lei de responsabilidade fiscal ela veio então com uma resposta estrutural estrutural a todas as questões ela veio com um passo a mais desse caminho nesse percurso que nós estávamos andando sobre o que nós estávamos andando desde 1985 a construção de 88 e todos esses progressos então ela veio com uma resposta estrutural definitiva para resolver a questão da segurança escuta colocar uma ordem uma ordem e não apenas aprovar um conjunto de medidas de curto prazo para enfrentar os problemas que eram recorrentes a essas questões fiscais a lei nesse sentido a gente poderia lembrar os objetivos evidentemente que a lei contribui sobre maneira contribuiu sobre maneira para a questão da sustentabilidade de uma política fiscal ou seja estabelecer um padrão para a política fiscal estabelecer um padrão de comportamento de longo prazo não apenas como eu disse uma meta fiscal para um ano para um triênio para um governo para um mandato se não algo permanente a lei estabelece regras estabelece princípios estabelece essas regras estabelece limites todos olhando um horizonte de longo prazo então nós estamos falando não estávamos falando simplesmente de algo que devesse ser observado por um governo para um mandato para uma legislatura se não algo para ser observado de forma permanente por todos os governos para ter uma continuidade na política fiscal era também uma blindagem como foi mencionado pelo ministro e aí teve um tempero na aprovação da lei evidentemente que eu queria o consenso que foi formado nesse país em relação ao combate da inflação depois de 20 anos de alta inflação sem que a gente conseguisse formar o consenso estávamos todos os brasileiros assistindo o jogo de pé ao invés de assistindo o jogo sentado porque simplesmente faltava o coordenador geral para dizer vamos assistir o jogo sentado é melhor para todo mundo foi isso é isso que é o plano real na verdade é uma coordenação política no caso com um bom projeto mas uma coordenação política sobretudo que propôs e foi aceito que assistíssemos o jogo sentado porque era mais conveniente porque era mais confortável isso foi feito também eu quero estou mencionando isso porque exatamente o consenso formado em torno do fim da inflação em torno do basta com a inflação ele está no pojo do consenso formado com a aprovação da lei de responsabilidade fiscal nós nos beneficiamos de um consenso que havia sido construído pelo presidente Fernando Henrique enquanto ministro da fazenda com a liderança do Congresso Nacional estava muito recém a gente precisava consolidar esse projeto então é o pojo dessa consertação política o pojo do desejo de consolidar a estabilização macroeconômica é que se forma um consenso relativamente rápido para a aprovação da lei de responsabilidade fiscal então eu diria a crise da Rússia evidentemente foi em 1998 setembro de 1998 ela foi um fator catalisador ela acelerou o processo de convencimento no entanto não foi o ponto principal ela sozinha nós já tivemos outras crises foi uma crise da Ásia crise do México em 94 95 a crise da Ásia um ano antes e não tinha produzido consenso valor mas foi no pojo dessa consertação e dessa consciência nacional de que nós deveríamos mudar de padrão e esse existiu o jogo sentado exigia outros comportamentos igualmente coerentes consistente é que surge a lei de responsabilidade fiscal e rapidamente conseguimos esse convencimento evidentemente falando rápido olhando dez anos depois mas como eu sou a dor que eu me jovem fizemos uma consulta pública de seis meses foram três meses que foram prorrogados e seis meses ouvindo pela primeira vez se eu não me engano foi feita uma consulta pública pela internet a gente tinha os estatísticos e o Roberto deve ter tudo aí nos arquivos um trabalho que ele publicou recentemente que mostra toda essa história como é que foi feita essa consulta o tipo de resposta que a gente obtive de retorno as entidades que deram esse retorno nós fizemos reuniões em todo o Brasil com todos os governadores com todos os secretários de fazenda com os secretários de finanças dos municípios através de suas entidades com todos os tribunais de contas no Brasil inteiro um tribunal de contas da União um representante de assembleia legislativa antes do que o projeto para o Congresso do Senhor então a gente eu acho que aí um êxito eu menciono com frequência isso eu acho que tem dois fatores de sucesso desse projeto para consolidar essa consciência em torno desse projeto primeiro é a determinação do presidente acho que aí a liderança do presidente Fernando Henrique a determinação do presidente dando sequência com a consciência que ele tinha do processo de entende do processo histórico que significava aquilo para o país deu todo o apoio e teve o apoio das lideranças no Congresso Nacional uma operatagem do governo para que é que serve isso e o que é pior dizia o José Roberto a gente não pode explicar demais se explicar não vai passar no Congresso temos que explicar um pouco isso é só depois da exame que posso mencionar isso não podemos explicar demais porque se explicar demais se for entendido exatamente tudo vamos ter dificuldade na aprovação do projeto era natural o Congresso representa a sociedade e nós somos um povo heterogêneo nós temos interesse muito distinto o ministro Joguinho aqui mencionou sobre os blocos no período da Constituição da Constituinte de 88 sobre os diversos interesses e a presença a presença desses diversos interesses apresentados por um indicado de classe de diversas formas e gílio estou falando nenhuma condenação estou falando simplesmente isso estranho mas tinha que virar essa página da história política administrativa do país e aí nesse sentido a mídia foi extremamente importante para estimular os moradores de Brasília a praticar exercícios físicos a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde patrocinou o Circuito Viva Feliz de Corrida e Caminhada pelo segundo ano consecutivo quem passou pelo estande da Aliança pôde aproveitar a massagem gratuita e tirou fotos que foram publicadas no site da empresa também foram distribuídos brindes exclusivos para os participantes do evento no parque da cidade em Brasília os atletas e amadores puderam competir em provas de 10 e 5 km a Milcar Quadrado Filho superintendente de relações institucionais da administradora participou da premiação dos 5 melhores colocados das competições feminina e masculina até chamando a atenção de uma questão do Supremo da traducação e um questionamento e quem precisa também não recordava desse ponto mas é extremamente importante manter essa vigilância mas também tem um dever de casa ainda a ser feito o comitê de gestão fiscal até hoje a gente não conseguiu aprovar no Congresso Nacional o funcionamento seria extremamente importante o que eu tenho que a programação vai ser discutido amplamente esse ponto o estabelecimento de limites de endividamento para o governo federal existem outras questões do próprio aperfeiçoamento o secretário adjunto de esporte acredita que o patrocínio e a colaboração das empresas para o bem-estar de saúde é fundamental alguma alteração na lei não faltaram projetos não faltaram autores de projetos não faltaram desejosos de alterar que nos propuseram e a resistência que é óbvia não podemos mexer é muito complicado você mexer numa lei tão complexa e não sair menor do que você vai entrar nesse jogo acho que o ministro que alguém não mencionou mas não recordo a experiência que a gente teve com a revisão constitucional era um pouco isso a questão tributária se tinha medo o presidente da Acercom Elias Castilho também apoia a iniciativa é muito complexo não é uma questão simples de se mexer sem você ter uma consciência completa do que vai acontecer isso não dá para antecipar não dá para prever o resultado é muito difícil prever mas tem também como eu estou dizendo o aperfeiçoamento da lei e isso eu estou entendendo aqui a ponto para o seminário que vai se seguir outra questão que foi aqui mencionada mencionada é a questão da gestão melhoria da gestão isso nós já tentamos em mais de uma oportunidade existe progressos importantes em vários governos subnacionais existem também exemplos de boa gestão no próprio poder executivo federal no entanto a gente não criou condições para que isso seja buscado como valor é curioso que na nossa cultura como contribuinte tem uma falha quando a gente ouve um debate no congresso sobre aumento do imposto de renda é a única hora que nós brasileiros contribuintes sentimos o bolso mas quando a gente fala de desperdício a gente não sente não acha que é com a gente vai só falando de outra pessoa estou falando de outro mundo nós contribuintes não temos essa consciência e é preciso a gente ganhar essa consciência eu acho que só quando a gente ganhar essa consciência é uma questão importante do futuro é que nós vamos ter êxito num projeto de melhoria da gestão e aí a gente vai botar toda a sociedade em cima dos administradores públicos em cima dos gestores para serem também responsáveis do ponto de vista da eficiência ter responsabilidade no uso não é só cuidar e observar os limites de gajo mas gastar bem essa etapa é um desafio extremamente importante para o país e ela só vai ser vencida ela só vai ter sucesso na hora que nós mudarmos a nossa mentalidade aí tem que ter um câmbio cultural um câmbio de mentalidade para que a gente disputa isso um projeto dessa natureza que imponha algumas regras de gestão imponha algum padrão de gestão para que seja observado por todos os governantes um sistema de cobrança transparência novamente aí tem que a sociedade ter as informações sobre a qualidade do dado sobre a qualidade do dado qualidade da gestão isso não é uma questão não basta um governante ter consciência e querer fazer isso que não vai bastar a sociedade tem que ter esse é o exemplo e eu diria esse é o fator de sucesso da lei de responsabilidade fiscal a sociedade tem que participar tendo a consciência e tendo os instrumentos para fazer o controle finalmente para a tranquilidade do Zé Roberto eu diria a lei de responsabilidade pegou e é um sucesso e é um motivo de satisfação eu estava lembrando aqui é a questão da continuidade entre governos nesse sentido ou nesse sentido também nós viramos uma página a lei de responsabilidade fiscal aquela foi produzida pelo governo Fernando Henrique mas ela só vigiu três anos sobre a gestão Fernando Henrique sete anos já de existência dela do governo Lula dá todo o respaldo à exposição do ministro o Guido Manrique dispensa qualquer comentário os resultados naquele gráfico que ele demonstrou sobre a questão do controle do déficit e o sucesso que a gente tem e a trajetória rumo a um superávit nominal também para a tranquilidade do Joaquim Levy espero que ele tenha dado uma contribuição excepcional segundo o Zé Roberto disse que sim então é extremamente importante é um fator também a ser comemorado então não é só ter uma uma lei mas é uma lei que é abraçada por todos então nesse sentido a gente pode comemorar é uma lei do Brasil não é uma lei de A de B ou de C hoje é uma lei do Brasil então muito obrigado pelo convite parabéns a todos a gente pode agradecer o ministro Marcos Tavares por toda a minha de tempo por senadores deputados presentes aqui que também tem atividades e eu queria passar bom antes queria registrar aqui a presença do prefeito de São Paulo Filiberto Cassato que vai estar no painel seguinte queria passar a palavra primeiro a deputada Pedro Novaes depois o senador Álvaro Dias que foram relatores do projeto de lei de responsabilidade fiscal na Câmara dos Deputados e senador Álvaro Dias depois do Senado tinha um problema de agenda e precisava se retirar um ponto muito importante é que muita gente esquece que isso aqui não é desde responsabilidade fiscal não resulta de uma medida provisória nem de um decreto presidencial é um projeto é uma lei complementar e na qual teve uma participação decisiva do poder legislativo e é essa participação que a gente vai poder ouvir agora nas palavras do deputado Pedro Novaes que teve uma atuação marcante também do ano de 1999 a lei 4.320 que disciplinava muitos aspectos da contrapartidade pública infelizmente ou infelizmente ainda ou mais estava velha de quase 40 anos e precisava ser atualizada em face dos desafios do Estado do Estado do governo além disso se necessitava de normas salvaguardas para a modernização de procedimentos administrativos de transparência divulgação acompanhamento e controle muitos muitas padrões preconizadas na forma de lei complementar pela Constituição Federal já promulgada havia quase 20 anos por outro lado o projeto da chamada lei de responsabilidade fiscal que continha ideias brilhantes para o controle das despesas governamentais poderia ser aperfeiçoado e ampliado como em outras palavras nos afirmaram Roberto Aponso e o ministro Marcos Tavares pessoas que aprendi a admirar assim sem substituir a lei 4.320 e sem pretender dar cumprimento aos dispositivos institucionais mencionados nos propusemos a tornar aquele projeto o mais possível abrangente suprindo as carências que pudessem criar obstáculos para o objetivo que se nos impunha isto é a responsabilidade fiscal dos agentes públicos e consubstanciamos no substitutivo normas de valorização não só para o plano plurianual para a lei de diretriz orçamentária e para o orçamento anual para que eles cumprissem seu papel de instrumentos burocráticos mas principalmente para que se tornassem em pilares do planejamento estratégico desde sua concepção elaboração mensagem tramitação execução e concluído tornamos efetiva a exigência na lei de diretriz orçamentária dos anexos de metas fiscais e de riscos fiscais e na mensagem da lei orçamentária as metas de política monetária creditícia e cambial e igualmente do superávit primário na exigência orçamentária limitamos o contingenciamento possível ao cumprimento de metas fiscais tratamento especial mereceu a geração de despesas e o controle delas com ênfase nas de pessoal e nas demais de duração continuada fixamos quanto às primeiras limites por poder e órgão além de critérios e procedimentos para sua redução se ultrapassaram os parâmetros que também foram estabelecidos incluímos capítulos sobre a responsabilidade no trato da receita com destaque na busca da qualidade da previsão e providências para arrecadar adequadamente eu gostaria de mencionar com referência ao que disse o ministro Jobim que a nossa ideia na época era de que a lei de responsabilidade fiscal fosse um momento de entendimento dos poderes e eu até fazia esta imagem que a previsão da receita do conhecimento de todos fosse colocada na mesa para que dela os poderes em mútuo entendimento se entendessem essa ideia eu não consegui colocar no papel também houve preocupação quando a gestão e a preservação do patrimônio público tendo sido proibida a destinação do resultado da alienação de bens e direitos ao financiamento das despesas correntes aprofundamos os aspectos dívida pública e endividamento e procuramos disciplinar o relacionamento tesouro nacional banco central retirando deste a possibilidade de se endividar por conta daquele a qualquer atitude saúdo o ministro falos introduzimos a exigência do demonstrativo nos balanços do banco central das operações realizadas por ele e notas explicativas sobre a remuneração das disponibilidades do tesouro o custo da manutenção das reservas e a disponibilidade de sua carteira de títulos adotamos a obrigatoriedade de que semestralmente o presidente do banco central compareça perante o congresso nacional para em audiência pública prestar conta de seus atos a inflação da moeda e do comportamento da economia de forma geral evidenciando o impacto fiscal de suas operações centralizamos na secretaria do tesouro nacional a administração da dívida pública e bem assim o acompanhamento e o controle das dívidas dos estados e municípios em qualquer caso dependentes de pleitos que ali na secretaria do tesouro deveriam ter início procuramos procuramos embora ainda não tenhamos conseguido fazer com que o senado federal fixasse os limites de endividamento a que se refere os itens 6 a 9 do artigo 52 da constituição inovamos inovamos no que respeita as operações de crédito para os estados e municípios ao corresponsabilizar os agentes financeiros privados e públicos pelas irregularidades e jeitinhos na contratação de empréstimos ou financiamento providência em contados benefícios veio proporcionar as finanças estaduais e municipais alargamos a abrangência dos controles internos e dos externos valorizando no último caso a oportunidade de contas tendo sido objeto de atenção particular as prestações de contas seus prazos e donidade de documentos bem assim sua atuação isto é do tribunal de contas no controle das obras ditas e regulares ampliamos o conceito de transparência para exigir clareza liquidez e formalização aberta de ações divulgação delas de todos os meios e formas possíveis em especial pela mídia eletrônica e sempre com a participação popular e comunitária sobretudo emprestamos relevância aos relatórios de gestão fiscal documentos largamente aceitos e utilizados pelas diversas áreas de governo nas três esferas de poder executivo legislativo e judiciário sem embargo no momento da discussão foram eleitos dois cavalos de batalha eu aqui lembro o saudoso deputado João Passarela e o deputado Sérgio Miranda que por azar não se encontram na cama os dois cavalos de batalha foram primeiro superávit primário providência tão respeitada hoje que a bem pouco tempo meu estado o Maranhão teve de anular uma série de empenhos realizados no fim do ano para que pudesse fechar seus balanços com o superávit compromissado com o governo federal o segundo era a absorção pelo tesouro nacional dos prejuízos do banco central na sua política nunca satisfatoriamente explicada de defesa da moeda o que era necessário era que aquelas despesas pelo menos passassem pelo orçamento subsequente assim como os eventuais lucros da autarquia ganhos dos votos quando da apreciação do substitutivo nenhum desses dois tópicos merece hoje restrição digna de nós meus senhores e minhas senhoras quando emprego o pronome nós não o faço por educação modéstia ou esnobismo mas pelo dever de incluir o resultado do meu trabalho como relator os integrantes das consultorias de orçamento da câmara na pessoa do doutor Eugênio Gregini Gregini então comandante daquela consultoria e também pelas equipes do ministro Pedro Malan e Marcos Tavares com as quais nos reunimos e discutimos por dez meses seguidos todos os passos que nos levaram à lei de responsabilidade fiscal é evidente que o João José Roberto Afonso estava à frente de tudo isso As críticas que então se contrapunham à nossa visão sem dúvida nos serviram de balizamento e nos valeram de advertência contra deslizes e excessos Felizmente depois de aprovada na Câmara a lei de responsabilidade fiscal só recebeu para atender a reclamos de um governador pequena alteração no Senado Esta do Senador Jefferson Pérez de saudosa memória a quem neste momento presta devido homenagem Menção destacada mereceu e merece o deputado Joaquim Francisco sábio e competente presidente da Comissão Especial Quanto ao mais a lei de responsabilidade fiscal continua altaneira e impoluta quase incómoda dignificando a administração pública o Congresso o Judiciário e a democracia de que é ao mesmo tempo fruto e instrumento Muito obrigado Gostaria de agradecer deputado Pedro Novaes no Congresso só para situar vocês a Câmara criou uma comissão especial a tramitação de uma lei complementar com uma comissão especial e no Senado a tramitação segue pelas comissões e o senador Álvaro Dias foi um dos relatores do Senado e vale poder agora nos brindar com as suas colocações Bom dia a todos em homenagem aos organizadores desse evento eu agradeço pelo convite vou procurar ser bastante sucinto antes é inevitável embora possa ser repetitivo proclamar a importância da lei de responsabilidade fiscal foi essencial para que alcançasse estabilidade econômica e sustentabilidade financeira e pudéssemos melhorar a imagem econômica do nosso país no exterior reduzindo o risco país evidentemente como aqui já se proclamou este tema do Eduardo Rui Barbosa já dizia que o desequilíbrio entre receita e despesa é a doença crônica que afeta a nossa existência nacional portanto desde Rui Barbosa já havia essa preocupação com o desequilíbrio das contas públicas no país e até o advento da lei de responsabilidade fiscal sem dúvida a irresponsabilidade chegou a superar todos os limites do bom senso a irresponsabilidade pública especialmente nos anos eleitorais provocando o crescimento amassalador da atividade pública brasileira mas é é bom ressaltar que apesar dessa irresponsabilidade pública a generalização é injusta porque administradores àquela época já praticavam a responsabilidade fiscal mesmo sem a exigência legal eu eu provo o ministro de Marguês que governador antes da lei responsabilidade fiscal e ao final do meu mandato e perdoem por citar um exemplo pessoal mas ao final do meu mandato eu pude ouvir com satisfação o João bilberto um comentário do jornal nacional da lei de globo afirmando que um estado brasileiro e ele infatizou apenas um termina a gestão com superávit e um grande programa de obras realizado e dinheiro em caixa um superávit que acontecia depois de 20 anos do déficit e com a concentração da dívida pública no período nós tanto é que pagamos 329 milhões de dólares a mais do que contraímos de novos empréstimos para programas executados no estado portanto não há que se generalizar porque tivemos antes da lei responsabilidade fiscal administradores públicos que zelaram pelo equilíbrio das contas públicas cuidando do ajuste fiscal necessário lamentavelmente não era a regra o oportunismo o pediatismo levava os administradores a ter como horizonte temporal a duração do seu próprio mandato sem nenhuma visão estratégica do futuro e isso evidentemente deteriorava as finanças públicas do país promovendo endividamento que tinha como consequência imediata a inflação que galopava no meu período de governo chegamos a ter uma inflação de 80% ao mês é por isso que quando tive a oportunidade de relatar essa matéria no Senado Federal da Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania procurei evitar as pressões os prefeitos de todo o país alguns governadores pressionando para a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal ela se constituiu na mudança da cultura da administração pública estabelecendo planejamento transparência controle e responsabilização como realidade nacional antes inexistente e nós aprovamos na íntegra o projeto que veio relatado pelo deputado Novaes em um período de cerca de duas semanas exatamente para evitar na linha do que diz o ministro Marcos para evitar essa pressão que exorbitava a favor da flexibilização da lei ela sempre teve adversários prefeito Kassab a lei sempre teve adversários tanto é que o ministro me tem referência ao voto contrário do partido dos trabalhadores pelo menos nove dos parlamentares que votaram contra passaram o parcado de importância do governo e naturalmente eu creio que passaram a ser favoráveis a essa legislação depois da experiência administrativa de vida e é por isso que depois do alerta do ministro Joumin em relação a ADIM que se encontra no superpílio da UFEDERAL eu vou fazer aqui uma sugestão quem sabe neste fórum nós possamos sugerir a arquitetura de uma proposta legislativa que alterando a legislação de gente confira nulidade a ação direta de inconstitucionalidade que se encontra no Supremo Tribunal Federal nós poderíamos fazer um grande acordo político se aqueles que eram contra antes agora defendem como vimos aqui no ministro Mante certamente nós podemos com facilidade articular um grande acordo político e aprovar uma alteração na legislação vigente sem prejuízo do seu vigor que sepulte a ação direta de inconstitucionalidade que se encontra no Supremo Tribunal Federal eu já conversei com o ministro Choupinho a esse respeito ele disse ser perfeitamente possível esta providência legislativa para conferir nulidade a que se encontra no Supremo Tribunal Federal além disso porque seria um retrocesso perdoado seria um retrocesso histórico se nós tivéssemos depois de 10 anos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerasse essa lei de responsabilidade fiscal tão importante para o futuro do país uma lei que tem exatamente essa visão estratégica do futuro que falta a muitos dos administradores públicos se nós tivéssemos esta legislação esse avanço comprometido por uma proposta que vem lá de trás e que realmente não tem sentido nos dias de hoje mas nós vamos trabalhar contra os agressores da lei de responsabilidade fiscal veja bem na contramão da lei de responsabilidade fiscal o governo editou agora no dia 27 de abril portanto 5 meses antes das eleições uma medida provisória 487 tentando os estados que descumpriram em 2009 a meta de superávit primário ou mesmo aumentar os gastos com o pessoal além do permitido a revenda de provisória autorizou os estados a tomar novos empréstimos no sistema financeiro liberando os governadores das penalidades ou seja é um prêmio à irresponsabilidade e uma punição ao respeito à lei aqueles que respeitam são punidos na medida em que os que descumprem a legislação são perdoados e oferecem os benefícios que outros não podem alferir ao fim este é um ponto o professor Sérgio em dela fez referência ao conselho de gestão fiscal que também considera da maior importância a sua aprovação é o projeto 3744 2000 portanto o projeto de 2000 está paralisado evidente se nós não temos aqueles que são frontalmente contrários à lei de responsabilidade fiscal e se encontram exercendo cargos executivos na verdade estão muito dispostos a aprimorar a legislação esse CGF dispõe sobre o projeto dispõe sobre a composição desse conselho segundo o projeto o conselho tem com finalidade estabelecer direitos gerais para acompanhamento e avaliação permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal o projeto está parado na comissão de trabalho administração e serviço público da Câmara dos Deputados e o governo como esse também nos estimula a tentar pressionar para a agilização da aprovação de um projeto dessa natureza depois de 10 anos da aprovação da lei algumas medidas complementares aguardam a apreciação do Congresso Nacional este conselho é uma delas a aprovação dessas medidas impediria os desvios que têm sido praticados como por exemplo a decisão do governo de abater sem limite os recursos destinados ao PAC na meta fiscal de 2011 que compromete a credibilidade fiscal conquistada na última década isto é essencial freios para que o executivo não estrapole outra medida complementar tramita na comissão de assuntos econômicos do Senado Federal e tem como governador o líder do governo está sendo o projeto de resolução 84 teve origem na mensagem 1069 de 2000 também traz propostas de limites globais para o montante da dívida consolidada da União até porque em relação aos dados apresentados pelo ministro Mândega relativamente a dívida pública há controvérsias mas no assunto exigiria um debate de profundidade mas seguramente há controvérsias e eu temo que se esteja armando no Brasil uma bomba relógica de efeito retardado e venha a explodir na sequência em razão da manipulação de números e desta camuflagem arquitetada dos subterrâneos do Banco Central para esconder a realidade da dívida pública brasileira dívida contra inclusive mediante o lançamento de títulos do Tesouro Nacional LPFs dívida também que neste caso são 500 bilhões neste caso 500 bilhões que não estão contabilizados como dívida pública bruta no país além do expediente que é utilizado que é a transferência de recurso eu não sou especialista mas ouso me aventurar neste campo são transferências da vida do Tesouro para Petrobras para Banco do Brasil para Caixa Econômica Federal que deveriam a meu ver ser contabilizados da PNDS que deveriam ser contabilizados a meu ver como dívida pública dívida pública é uma questão para que os especialistas que aqui se encontram possam debater e nós estaremos sempre abertos às sugestões que adivirem desse debate mas eu considero fundamental essa questão porque empresário Caçao se o próximo presidente da república não adotar medidas vigorosas em relação a esse entividamento medidas drásticas que podem gerar inclusive inicialmente certa impopularidade talvez o país sofra as consequências da dieta bem tramita ainda na CAI o projeto 54 de 2009 estabelece limites para a dívida pública movibilidade federal que me refiria por o poder executivo federal enviou o projeto em 2000 também numerado no projeto 3.432 mil na Câmara dos Deputados que propunha que o montante da vida imobiliária federal não ultrapassa 650% da receita corrente líquida enfim a falta de uma trava e de uma fiscalização mais efetiva para os gastos da União podem comprometer o sucesso da lei de responsabilidade fiscal por isso essas propostas delegadas devem ser agilizadas na verdade nós estamos rigorosos em relação aos municípios aos estados estamos muito complacentes em relação à União nós estamos verificando que há algumas oportunidades para os municípios e para os estados além e para União à Generosidade mas eu quero eu não quero há muito tempo mas tenho ainda algumas questões a colocar óbvias aliás o fato de algo ser óbvio não deixa de ser essencial dizem até que o Presidente da República faz muito sucesso como comunicador porque fala muito o óbvio nada contra acho que o óbvio pode ser essencial por isso algumas questões óbvias fiscalização os tribunais de contas dos estados estão contaminados o processo de escolha dos conselheiros de natureza política transforma alguns tribunais dos estados em comitês eleitorais que não fiscalizam coisa alguma nessa expressão bem popular é como se coloca o caprítico e dentro da ordem então não há fiscalização eu tenho um projeto aprovado no Senado Federal que está na Câmara dos Deputados que institui o concurso público para o preenchimento dos cargos de conselheiros dos nossos tribunais para qualificar profissionalmente tecnicamente os tribunais de contas dos estados e dos municípios considero isso essencial premiar o talento a pesquisa o estudo o preparo final há aqueles que indicam o irmão outros indicam o gênero e depois as suas contas são julgadas pelo gênero pelo irmão isso precisa realmente acabar eu não incluí o tribunal de contas da União exatamente com respeito a esse tribunal eu considero bem cumprindo rigorosamente o seu papel e que merece os maiores aplausos por tentar conter o processo de corrupção existente no país e vejo até com certa tristeza esta tentativa de se limitar na capacidade de fiscalizar o tribunal de contas da União são várias as investidas contra o tribunal de contas da União a mais recente agora da lei de diretrizes forçamentais a reforma administrativa a lei de responsabilidade fiscal não estimulou a reforma administrativa nos estados nos municípios e muito menos na União ao contrário a União faz uma reforma administrativa as abertas que importou a marca pública de forma exuberante criando ministérios secretarias diretorias coordenadorias cargos comissionados as despesas correntes cresceram assustadoramente o estado se tornou pergulado estabelecendo paralelismo superposição de ações que podem perfeitamente ser eliminados como a reforma administrativa que privilegie o ajuste fiscal e a recuperação da capacidade do investido do estado brasileiro em setores essenciais para melhorar a qualidade de vida da população reforma administrativa é essencial e essa é uma palavra em desuso ultimamente no Brasil aliás quando o Guilherme fez referência ao superávit do Paraná ele fez referência também ao milagre operado por um pai de santos reforma administrativa e austeridade nós promovemos uma reforma que eliminou um terço do estado inclusive eliminando 700 cargos comissionados que foram depois estabelecidos em outras gestões filiadas portanto inclusive a legislação sobre essa questão de cargos comissionados é algo complicado mas nós deveríamos buscar um instrumento para reduzir o número de cargos em comissão na administração pública também para valorizar o concurso público talento e a qualificação técnica porque há técnicos sendo substituídos por cargos eleitorais em funções públicas fundamentais para a vida das pessoas qualificação e profissionalização me lembro que quando eu era governador José Roberto o Banco Mundial financiou um programa de qualificação técnica dos quadros administrativos no setor público a fundo perdido e nós o fizemos no Pará é uma lástima a qualidade vamos fazer essa autocrítica porque estamos na vida pública mas a qualidade dos quadros administrativos nas unidades federativas é uma pessoa os prefeitos muitas vezes modestos sem preparo acabam se submetendo a pessoas também despreparadas então eu considero fundamental para que a legislação inclusive essa responsabilidade fiscal possa ter sucesso a preparação de quadros técnicos nas administrações municipais quem sabe o lugar federal não pudesse liderar um programa dessa natureza de preparação de mão de obra administrativa de preparação e profissionais para o exercício da atividade pública nas gestões municipais e estaduais e evidentemente agora para concluir o nosso ministro Jopim com muita competência falou sobre a constituição de 88 foi relator essa construção foi um avanço inegável mas há a necessidade também da legislação complementar que nós estamos devendo isso resultou em que em que muitos encargos foram repassados especialmente aos municípios sem que se repassasse a contrapartida de recursos para atendimento das novas demandas geradas e os municípios são sufocados e por isso eles alegam dificuldades para respeitar de forma rigorosa a lei de responsabilidade fiscal na verdade nós estamos falando e discutir o sistema federativo uma reforma tributária evidentemente de frase da arrecadação dos tributos mas que estabeleça também um sistema de distribuição da receita de forma isonômica e quântica correta e contendo igualmente todas as unidades da federação muito obrigado pela oportunidade nós já ouvimos aqui as histórias o depoimento sobre a constituinte participação do poder executivo do poder legislativo e agora nós vamos ouvir quem tem um papel chave na aplicação do controle da lei de responsabilidade fiscal que são os tribunais de compras vão poder ter testemunho do ministro José Jorge do Tribunal de Contas da União que também foi constituinte e participou ativamente de todas as votações e matérias em torno de orçamento na Constituição de 88 Bom, em primeiro lugar eu gostaria de saudar a todos a pessoa do ministro Marlenos José Roberto do prefeito de Cacar do ministro Paragos enfim diversos pessoas aqui presentes dizendo a alegria de estar aqui em primeiro lugar eu gostaria de elogiar a forma como esse seminário está sendo realizado em torno da lei de responsabilidade fiscal você tem que resgatar um pouco a história de como essa lei foi aprovada eu acho isso muito importante porque como o próprio José Roberto falou a lei em si ela fica fica presente e está em todo o campo mas a história de como ela foi aprovada vai se esquecendo com o tempo vai passando diversas leis importantes para o país foram aprovadas e as pessoas vão pouco a pouco esquecendo como é que elas foram quais foram errazões quais foram discussões quais foram os pontos que foram rejeitados foram aprovados então é importante até que tem tanta gente jovem talvez alguns ainda na universidade com a graduação que possa ser até utilizado como tema de tese ou de trabalho de universidade a forma como determinadas leis foram elaboradas tem que ser rápido tanto que a gente morra porque a gente tem que participar se demorar muito já não tem a quem ouvir então mas na realidade esse é um aspecto que eu gostaria de falar outro aspecto eu acho que eu participei assim como deputado tem essas vantagens que fui deputado de 16 anos senador Rui ministro do governo do governo de Fernando Henrique que agora é ministro do tribunal de contas a gente vê o grupo sobre diversos diversos anos que termina aprendendo e no caso específico eu relatei muitos projetos importantes quando eu era parlamentar inclusive a reforma do judiciário como o ministro que eu vi falou e agora só que eu não sou feito um risco de ouvir que fica se lembrando de tudo eu sou o oposto eu me esqueço de tudo eu não me lembro bem como é que as coisas aconteceram por isso que eu acho importante que alguém fique ouvindo para ver se a gente consegue se lembrar até um fato interessante que aconteceu comigo que eu fui relator da LDB lei que é atriz de bairro da educação e não é uma lei que tramitou no congresso durante 13 anos muito complicada porque foi feito um projeto na cama foi enviado para o senado o senado era o senador da Cid Ribeiro nem leu da cama fez outro e mandou para a cama de volta aí veio para a minha mãe esses dois completamente diferentes do outro que eu tinha que transformar num só tirando coisas e virtudes era um negócio muito difícil então terminou que a gente conseguiu aprovar e quando terminou a aprovação do projeto aí a jornalista estava tudo querendo saber o que era que estava no projeto porque a gente não acompanha bem essa parte da educação então chegou uma jornalista e disse o senhor é o relator desse projeto eu disse não que projeto esse projeto é dele não eu sou relator não o senhor não é deputado José Jorge não sou o senhor não é relator eu era o relator já fui aprovado não tem mais relator então eu esqueço um pouco assim das coisas mas particularmente em relação a questão da dessa questão da parte de mudança na Constituinte o que eu me lembro desde que o Zé Alberto me falou que eu faço um discurso eu não lembrei de quase nada basicamente eu me lembro o seguinte como está registrado já foi registrado aqui a Constituinte foi dividida em uma série comissões sobre comissões existiam duas comissões uma comissão do sistema de governo que era dividida em ex-artigo legislativo e judiciário e uma comissão de finanças que era essa que ele falou na realidade eu era o relator do do legislativo quer dizer eu era um dos três da sua comissão do legislativo na comissão dos seus poderes portanto como na Constituinte dirigente esse capítulo de finanças públicas estava no legislativo então todos nós lá nessa comissão imaginamos que ia ser feito com o legislativo pelo critério que o ministro já me falou só que quando existia essa outra comissão de finanças públicas depois ele ficou que estava havendo um trabalho complicado eu estava fazendo um legislativo que depois passaria para o deputado Ferreira Lima a gente ele era um interno um cara mais difícil então eu ia ter que denunciar lá essa situação então foi que eu comecei com ele e por coincidência o meu gabinete na Câmara que os gabinete também diminuiam um quadro dentro do outro o meu gabinete era vizinho do ministério do governador Serra que era defronte que era governador da outra comissão então nós iremos juntar o José Roberto estava trabalhando nesse processo era o mesmo juntar e fazer um relatório só o que facilitou que nós éramos vizinhos juntos para mim isso até era inconveniente porque como o ministério gostava de se meter em tudo era um contributo assim muito atuante eu já era menos não gosto de meter em nada então ficava lá até ainda o que o grande perto que acessou dele lá eu tive que trabalhar o dobro do que eu normalmente trabalharia mas saíram por isso foi conveniente inclusive aquele negócio do juros que todos estão na construção que era para a gente tirar no caso quem foi defender fui eu não quis ir não quis ir eu fui defendi perdi o negócio entrou no meu de frio então esse é um pouco da história que eu me lembro de fazer acho que a lei é muito importante ela tem que ter muito cuidado para que ela seja mantida evidentemente ela incomoda acho também que ela é um pouco desequilibrada ela tem muito mais rigor com o estado dos municípios do que com o deão e é evidente que nós estamos como o ministro mostrou é uma situação melhor do que nós tivemos no passado esse é o momento da gente evoluir da gente melhorar porque eu por exemplo eu ando sempre de avião para cima e para baixo de avião mas foi para escolher um minuto que tem medo de entrar de avião o que não tem eu prefiro o que tem eu tenho medo de excesso de confiança para mim quando o avião cai eu falo que o piloto achar que é bom e o piloto achar que é ruim ele vai tomar todos os cuidados então só vai escolher o piloto que tem medo que eu não tenho eu prefiro o que tem então na realidade cada momento desse é o momento da gente evoluir na legislação então acho que se está indo melhor nós temos mas se não quando a gente verifica se descuida quando verifica a situação vai causar bastante prejuízo em relação à história eu sempre lembro é isso em relação à questão do tribunal do ponto de la União realmente a minha responsabilidade fiscal é um dos instrumentos principais que há regras que estão divididas para que o tribunal fiscalize a aplicação desse recurso tanto a nível recurso federal no caso que é a nossa missão tanto a nível de recursos federais aplicados diretamente quanto aplicados através do estatismo de SIC é muito importante que ela permaneça que ela evolua que ela seja melhor em relação ao tribunal do ponto de la União é evidente que é uma tentativa permanente está sempre se tentando modificar as atribuições e tirar outras atribuições não quer que se interrompa obras com irregularidade como se efetivamente pudesse deixar continuar uma obra invada de irregularidade agora sinceramente por incrível que pareça eu não me preocupo muito nisso eu me preocupo mais por exemplo com as agências reguladoras que são instrumentos muito importantes e que também ficam muito sob o coração e as agências reguladoras são novas existem há 20 anos então ela seja maior e a agência reguladora é meio assim sem pai e mãe porque ela nem é do governo nem é do Estado nem é do Judiciário elas ficam muito só elas ficam muito assim sob uma pressão que muitas vezes também tem um efeito rápido lá no TCU não precisa vocês se preocuparem tanto vocês se preocupem com as agências o que vocês se preocupam com o TCU se preocupam com as agências porque nós no TCU nós somos fortes também nós existimos há 120 anos então nós temos força para resistir à pressa então na realidade eu acho que é necessário que as mandagilações não é necessário que essa legislação não tenha sido permanência a maior parte da nossa legislação está na Constituição então tem as leis mas a maior parte está na Constituição não é uma LTO de um ano ou de outro que vai nos fazer sair do nosso caminho de melhorar a fiscalização e melhorar a aplicação de recursos públicos aqui no nosso país muito obrigado só queria dizer que a gente está concluindo no tempo no tempo da sessão seguinte a gente conhece alguma coisa de responsabilidade fiscal e nenhuma responsabilidade no controle do tempo eu peço desculpas mas eu acho todos os depoimentos que a gente ouviu aqui eu acho que são muito importantes para mostrar como a lei de responsabilidade fiscal no Brasil é uma construção coletiva eu tenho que colocar aqui uma ideia de interesse nacional só que é um registro bem rápido o deputado está começando está me lembrando que há um alguns anos atrás a gente recebeu aqui um parlamentar um deputado alemão um eu deputado membro do parlamento alemão e ele perguntou como é que era esse processo pediu para relatar a gente relatou tudo isso que vocês ouviram aqui a gente relatou aí ele parou ele falava só alemão a gente viu o tradutor nervoso não conseguia entender e o tradutor falou assim não ele não está acreditando que o governo fez uma proposta o poder executivo tenha feito uma proposta tão ousada e de uma matéria tão difícil não consegue acreditar e muito menos consegue acreditar que o congresso aceitou mudou aperfeiçoou e que a justiça confirmou e o tradutor dizia assim pelo amor de Deus dá um jeito de contar para ele que isso é verdade que ele não acredita essa história eu acho que vai ficar um pouco esse contexto vai ficar mais claro para vocês agora com a palestra da Tereza Terminaciano peço desculpa Joaquim ministro Palocci pelo nosso atraso e eu só queria fazer um comentário também que na verdade a Tereza também faz parte desse processo histórico nosso porque em 1996 ou 90 e anos a gente pode ficar lembrando muitas idades aqui a gente pode ficar preocupado mas tem um seminário que todo ano acontece na Cepal que todos muitos arquitos presentes participam acompanham e eu me lembro que a gente esteve conversando com a Tereza e com o Vitor Tanzi sobre como que outras experiências de instituições fiscais tinham pelo mundo de interessantes que a gente pudesse estudar para eventualmente usar uma reforma aqui no Brasil e foi a Tereza que nos indicou olhar mais com carinho o caso australiano o caso neozelandês bom encerro aqui agradeço peço desculpas aí pelos atrasos espero que a FGV não me chame para moderar mais nenhuma vez eu vou fazer um aviso de ordem o painel que se daria de 12h30 às 13h pesquisa de percepção sobre a lei de responsabilidade fiscal em virtude do tempo foi transferido para 15h30 portanto após esse painel nós poderemos sair diretamente para o nosso almoço eu acho que se nós tivermos 30 minutos para nossa convidada depois 10 minutos para cada um dos debatedores seria alguma coisa que nos permitiria sair daqui de 13h30 de forma condizente com o nosso horário inicial eu pediria aos debatedores que se restringissem até em minutos e a nossa convidada para a nossa treinamento vou fazer uma pequena observação na fundação de Arturo Vargas tanto na sua escola de construção e economia como o nosso secretário do estado de janeiro foi aluno quanto na FGV projetos nós temos estudado muito de forma sempre preliminar porque é um assunto que não tem começo, meio e fim mas de forma muito persistente a questão fiscal em particular a parte que diz respeito à experiência internacional vou apenas mencionar três dos pontos que talvez na título de motivação para essa palestra referem o que temos estudado em primeiro lugar nós temos estudado muito a passagem de 1974 quando os Estados Unidos finalmente após um grande período de contingenciamento não tão político mas contingenciamento mais ato político fez um ato de finalização do contingenciamento que chamaram de do pound nós temos estudado muito isso para o futuro do país é uma experiência internacional outra experiência que nós temos estudado muito talvez também valha a pena lembrar desse painel é a experiência do grande déficit na conta corrente externa americana que foi em 1985 o segundo governo combatido com o plano orçamentário para estabelecer a questão fiscal e a questão de balanços de pagamentos muito parecido com o que a gente tem aqui agora e o terceiro ponto já foi comentado pelo nosso vice-presidente Sérgio Pintela é a experiência de planejamento que existe na Alemanha que eu acho que nós devemos também estudar preliminarmente talvez não seja útil para determinar as receitas fiscais são quatro centros acadêmicos trabalhando de forma independente cada um provendo números de receitas fiscais esses centros se reúnem ao final do ano dão um parecer final sobre isso o governo poderá ou não acatar mas se não acatar deverá justificar o que não fez talvez essa seja uma grande experiência para a gente observar para tirar a parte política da nossa previsão orçamentária passo então a palavra para a nossa convidada a professora Tereza Terminaciato do FMI muito obrigado bom dia a todos queria agradecer a todas as autoridades aqui da União e também dos entes da federação brasileira queria agradecer muito a FGV a OITP que está contigo que para mim é verdadeiramente uma grande honra estar aqui dando esta palestra no último evento que comemora uma etapa fundamental na história das finanças públicas e do desempenho econômico do Brasil desculpa pela qualidade do meu burguês mas você preferir fazer isto achei que seria melhor que ter uma tradução sem a cara muito brevemente a minha palestra vai enfocar quatro áreas primeiro uma muito breve análise conceitual das leis de responsabilidade fiscal falando sobre os objetivos e as condições para a eficácia dessas leis depois eu vou falar sobre experiências internacionais com leis de responsabilidade fiscais vou documentar falar um pouco uma dezesseis leis de responsabilidade fiscal que se encontra no mundo falando sobre as principais características e um pouco sobre o desempenho na implementação e o sucesso dessa doença depois eu farei uma breve comparação muito sumário da lei de responsabilidade fiscal brasileira com as outras e concluiria com algumas reflexões muito pessoais sobre os desafios não somente para a lei de responsabilidade fiscal mas para a política fiscal do Brasil nos anos próximos em um contexto internacional que não vai ser tão fácil primeiro no que concerne a natureza das leis de responsabilidade fiscal há uma crescente consciência nos países todo o mundo de que a sustentabilidade das finanças públicas precisa de um compromisso de médio ou longo prazo com a disciplina fiscal não adianta somente ter um ano ou dois anos de ajuste fiscal e depois retornar a uma política fiscal indisciplinar entre os possíveis instrumentos institucionais para tomar e para sinalizar a sociedade os mercados tal compromisso de um país com a disciplina fiscal as leis de responsabilidade fiscais são as mais abrangentes há outros instrumentos por exemplo regras fiscais stand alone no que se encontram em leis ordinárias ou há também leis de procedimentos orçamentais mas a lei de responsabilidade fiscal abrange tudo e pode incluir objetivos quantitativos vamos saber que na maioria dos países se fixam nas leis de responsabilidade fiscal metas ou pelo menos procedimentos para fixar com outros instrumentos legislativos as metas as metas a longo prazo ou pode incluir regras de conduta do processo orçamentário na verdade a maioria das leis de responsabilidade fiscal a grande maioria tem regras de conduta do processo orçamentário objetivos da lei de responsabilidade fiscal tradicionalmente o principal objetivo da lei de responsabilidade fiscal tem sido assegurar a disciplina fiscal com o objetivo final de assegurar a sustentabilidade das finanças públicas para este fim as leis de responsabilidade fiscais tipicamente visam assegurar o que chamam a consistência intertemporal da política fiscal limitando a discricionalidade dos governos na formulação dos orçamentos anuais assegurar a estabilidade e a transparência dos processos orçamentários a estabelecer adequados controles e responsabilidades para a execução do orçamento e a prestação de contas públicas e consequentemente e importantemente aumentar a credibilidade da política fiscal no que concerne respeito aos partidários e a própria sociedade mas mais recentemente o enfoque da política fiscal ou da reflexão sobre a política fiscal está também mais e mais aumentando no que concerne a qualidade e a eficiência do gasto público não somente a sustentabilidade do resultado em da vida pública mas isto ainda não está muito o objetivo de o enfoque na qualidade e na eficiência do gasto público tem sido mais refletido em reformas de leis ordinárias sobre a gestão orçamentária e em reformas de leis de responsabilidade fiscal agora eu queria muito brevemente discutir algumas das condições para a eficácia das leis de responsabilidade fiscal primeiro uma abrangência ampla do âmbito da lei idealmente se a lei de responsabilidade fiscal do Brasil se testar muito bem deveria cubrir todos os níveis de governo e minimizar o espaço para operações quase escasas também é importante especialmente se a lei de responsabilidade fiscal inclui metas quantitativas manter uma adequada flexibilidade na comportada política orçamentária por exemplo metas rígidas de resultado primário condominal se tem que reconhecer que pode dificultar que a política orçamentária exerça um papel estabilizador ao longo do ciclo econômico por isso foi mencionado também pela ministra Marte que esta manhã em princípio seria preferível utilizar objetivos de resultado estrutural quer dizer resultados ajustados pelo hiato entre o produto interno e o produto atual e potencial ou entre as taxas de crescimento atual e a taxa de crescimento tendencial de médio prazo do clima para que isso seja possível se tem que haver ambições técnicas para um cálculo confiável desses resultados ajustados pelo ciclo e também ser muito importante se tem que ter suficientes recursos para financiar os eventuais déficits durante períodos de recessão o que significa que o melhor é passar um enfoque sobre o resultado estrutural durante o período de expansão econômico para criar assim o espaço depois para utilizar em períodos de recessão econômica e para ter a condição de financiar um déficit de orçamento total também se necessita incluir nas leis de responsabilidade fiscal cláusulas de escape em condições por exemplo de ponto de recessão econômico ou de desastre nacional tipo o Chile até agora que sejam formuladas de maneira transparente bem clara bem realizadas e que indiquem qual seria o sendeiro de retorno às metas da lei orçamentária da lei de responsabilidade uma condição para a eficácia das leis de responsabilidade fiscal é a qualidade dos sistemas públicos de gestão sanitária e financeira e os requisitos mínimos para uma força eficaz da lei são a capacidade do governo para formular e conseguir fazer aprovar pelo congresso um orçamento razoavelmente realista quer dizer com boas previsões seja do lado da receita seja do lado dos gastos principalmente dos que são digamos endógenos que são não discricionais e para controlar a execução do orçamento sistemas de contabilidades capazes de gerar estatísticas confiáveis e oportunas e adequados mecanismos de arbitraria e de controle interno e externo ao mesmo tempo se tem que reconhecer que adoçado de uma lei de responsabilidade fiscal pode incentivar melhoras importantes nos sistemas de gestão de recursos públicos e a experiência internacional mostra isso então é necessário ter alguns requisitos mínimos mas também ter confiança que uma vez que se adota a lei de responsabilidade fiscal vai ter incentivos para melhorar os sistemas de recursos públicos se os sistemas são inicialmente muito deficientes a lei de responsabilidade fiscal pode prever um período de transição para a sua implementação especificando as medidas que seriam tomadas para melhorar os sistemas de gestão durante este período a outra comissão muito importante é a existência de sancores sancores em caso de descumprimento da lei que devem ser bem claras baseadas em critérios objetivos aplicadas automaticamente suficientemente pesadas para evitar novo descumprimento foram não tão graves que acabem sendo aplicadas na prática tipicamente esses sancores são institucionais e tem uma natureza peculiar por exemplo do saldo das transferências aos estados e municípios que não compram a lei em alguns casos que o Brasil é quase que é muito triste incluindo responsabilidades pessoais mesmo criminais dos pensionários envolvidos para descumprimento é também importante ter um mecanismo para corrigir desvios na aplicação saudável há exemplos em algumas situações que requeram que no caso de descumprimento dos límites quantitativos para o acesso sobre o déficit de dívida pública o governo tem que apresentar medidas de retorno das variáveis aos límites durante um intervalo temporal previamente especificado de dívida vamos falar um pouco sobre as experiências internacionais aqui eu preparei duas tabelas que fazem um resumo das principais características de 16 países que têm adotado leis e responsabilidades fiscais no mundo agora eu não vou comentar caso a caso porque nem dá o tempo mas eu espero que a apresentação seja depois distribuída e que as pessoas que têm interesse possam ver mas eu vou fazer um pouco uma discutir um pouco as características principais das leis de responsabilidade fiscal que estão se personalizando nesses la frente a maioria dos países que atuam esse tipo de lei o fiz recentemente quero dizer nos últimos 10 anos mais ou menos primeiro form Austrália Nova Zelândia e porém o Brasil depois foi o Brasil então o Brasil foi mais ou menos o primeiro pelotão dos países que adotaram essas leis muitas das leis já foram realizadas uma com mais vezes algumas desafortunadamente principalmente as que incluem metas qualitativas foram suspendidas ou não aplicadas durante a recente crise global isto foi principalmente nessas leis que não incluíam as cláusulas de escape o que demonstra a importância de ter boas cláusulas de escape durante para evitar que depois se suspenda a aplicação da lei que faz mais difícil reverter a sua aplicação depois toda todas as leis de responsabilidade fiscal com a exceção da cidade do panamá incluem até regras sobre os segmentos fundamentais que visam fortalecer a transparência o controle e a prestação de contas e todos os países de latino américa que adotaram uma lei de responsabilidade fiscal incluíram metas ou limites quantitativos em contraste os países da tradição anglo-saxona como a Nova Zelândia Austrália ao Reino Unido o Reino Unido também tem regras qualitativas e quantitativas esses privilegiaram mais as regras qualitativas por exemplo a regra do ouro que dizer que somente se pode financiar gastos de investimento com endividamento ou se faz referência por exemplo de investir a um limite de factura específica a um nível de dívida pública na moda e isso é também um pouco o reflexo da cultura digamos desses países nos quais especialmente na Austrália e Nova Zelândia há muita situação para se manifestar da própria sociedade então não se sente tanto a necessidade de especificar metas quantitativas mas se deixa mais a sociedade de evaluar se os políticos fizeram seus deveres de casa na conduta da política fiscal entre outras características da lei de responsabilidade fiscal internacionais é que entre os objetivos quantitativos as leis que incluem o objetivo quantitativos prevalecem os relativos a resultados que pode ser o resultado primário o resultado corrente ou o resultado nominal também são frequentes límites para o saldo da atividade pública alguns países uma maioria uma crescente um crescente número de países está adotando límites para a despesa pública global total poucos adotaram metas de resultado estrutural principalmente são países avançados e também aqui na América Latina no Chile devido às dificuldades técnicas de cálculo das variáveis de resultado estrutural e possivelmente também ao risco de dificuldades de financiamento que já mencionei em alguns países os objetivos especificados na lei são fixos x percento do PIB de resultado nominal como limite ou limite da vida x percento em outros são aplicados ao período moderno que o Brasil é um caso deste a abrangência das leis de responsabilidade fiscal também varia significativamente entre países em geral e esta é uma boa característica as leis dos países latino-americanos cobrem todo o setor público ou todo o setor público ou o setor público não financeiro e a Argentina sempre a exceção em outras regiões as leis de responsabilidade fiscal frequentemente com o governo central o governo federal finalmente mais que a metade das leis de responsabilidade fiscal não incluem as nações e nas outras as nações institucionais são mais frequentes que as pessoais só com os poucos países exatamente Alemanha Brasil e Suíça em específico mecanismos de correção para excessos sobre os limites especificados os da Alemanha e Suíça são bem detalhados A maioria da lei de responsabilidade fiscal não tem cláusula de rescate mas algumas são demasiado genéricas deixando muita discrecionalidade ao poder executivo em ativá-las Outras são mais específicas por exemplo a da Alemanha Sua ativação requer aprovação por maioria qualificada do Congresso em alguns casos também se requer o digamos um parecer de autoridade um conselho independente de expertos acadêmicos no caso também da Alemanha o desempenho das leis de responsabilidades fiscais até agora não há verdadeiramente o deu bem na literatura uma rigorosa análise empírica da correlação entre a doçada lei de responsabilidade fiscal e o desempenho do país em termos de disciplina fiscal e sustentabilidade da dívida pública isso se explica em parte porque as experiências colegas de responsabilidade fiscal são bastante curtas o que dificulta não há de sentir carigurosa e também para a dificuldade de separar em análises econométricas o impacto de variáveis como o compromisso nacional de uma disciplina fiscal a qualidade das instituições orçamentárias que são correladas com a doçada da lei de responsabilidade fiscal para dizer o que é importante é que há um compromisso nacional ou é que há uma lei provavelmente os dois mas é difícil separar econometriamente o impacto dos dois fatores estudos recentes na União Europeia também tentam medir a qualidade e a efetividade das regras orçamentais não sempre divididas na lei de responsabilidade fiscal adotada pelos países desta região esses estudos sugerem que a doção de regras bem desenhadas e abrangentes tende a melhorar o desempenho fiscal em termos de resultados orçamentários pelo menos em termos da dívida pública porque a dívida pública também pode ser impactada por choques idógenos que é mais difícil corrigir um análise mais qualitativa das experiências com a lei de responsabilidade fiscal sugere que primeiro a lei de responsabilidade fiscal provee uma base institucional sólida a um compromisso do governo com a transparência e a disciplina fiscal mas não pode sustituir este compromisso se não houver um compromisso da sociedade dos policemen dos maiores atores da política econômica qualquer lei de responsabilidade fiscal fica no papel a experiência da Argentina é um recurso relevante neste sentido por exemplo a introdução da lei tem que ser preparada cuidadosamente incluindo uma ampla campanha de comunicação à sociedade o Brasil é um exemplo excelente para construir um consenso amplo na opinião pública sobre os benefícios da lei as leis introducidas no meio de crises políticas e econômicas normalmente tem menores chances de serem implementadas efetivamente porque requeram esta comparação muito cuidadosa também da sociedade para criar atuações as leis tendo responsabilidade fiscal que privilegiam regras de procedimento tem melhores chances de resistir a choques exógenos de aquelas que incluem regras quantitativas mas no mesmo tempo podem ser menos eficazes em assicurar melhores desempenho fiscal no final a inclusão da lei de responsabilidade fiscal de cláusulas de escarte bem desenhadas bem limitadas pode ajudar a observar choques temporários sem necessidade de mudar a pena agora agora eu queria dizer algumas coisas comparando digamos a lei de responsabilidade fiscal brasileira com as outras é favorável do que concerne muitos aspectos do seu exemplo primeiro a citação pela sociedade fruto do trabalho de formulação pública e construção do consenso político também introduzir muito importantes melhoras no processo orçamentário com vista a promover a transparência de seguida e já dessa forma muitas foram mencionadas esta manhã as metas fixadas nas leoportas do ano o anexo de riscos fiscais o tratório de situação e de gestão a limitação da despesa no final do maldato para dizer algumas além também tem prevenção de quantitativos para o mercado de variáveis fiscais como a dívida pública e a despesa pessoal abrange todo o setor público não financeiro prevê a criação de um organismo de cooperação em diferentes níveis de governo o conselho de gestão fiscal inclui indicativos elementos de flexibilidade o fato do resultado primário devem ser revistas especificadas para que cresçam em base móveis na rede ou na ETO e tem causas de escape especificadas claramente prevê ambas sanções institucionais pessoais em caso de desculpe primeiro muito bem o desenho também a implementação tem sido boa tem sido exitosa mas também como se ressaltou em algumas das palestras antecedentes tem algumas deficiências específicas primeiro a implementação da lei de responsabilidade fiscal até agora não foi acompanhada por todas as mudanças necessárias da legislação ordinária que regula os processos de planejamento e de orçamento o Senado Federal ainda não aprovou as propostas para fixar o tempo da dívida da União então patentes para 200 da coordenação mas não para a União a não inclusão de instituições financeiras públicas temos oportunidades para despesas quase fiscais que podem vir a criar responsabilidades contingentes significativas para o orçamento de um momento em largo prazo a definição do resultado primário sofreu algumas a ser alteraçora ao longo do tempo que potencialmente vão enfrequecer podem enfrequecer a disciplina orçamentária a definição do despesas do pessoal e de receitas correntes líquidas não tem sido interpretada de maneira uniforme por todos os entes da federação acaso o fenomenismo nem necessita especificar o conselho de gestão fiscal ainda não foi criado e algumas em casas da federação especialmente os pequenos municípios aparentemente ainda não cumprem todos os princípios de transparência da lei agora deixe-me fazer algumas considerações mais argumento muito sobre os desafios na frente há desafios macroeconômicos há desafios que são mais estruturados de qualidade da política fiscal o que concerna os desafios macroeconômicos que eu queria ressaltar vocês podem imaginar de onde dada a minha experiência profissional que se tem considerado um contexto internacional que vai ser bastante difícil brasileiro hoje lá não dão difícil como nos últimos dois anos mas ainda a recuperação da economia mundial está acontecendo mas com velocidades diferentes com riscos significativos a taxa de crescimento dos países avançados ainda fica muito baixa o crescimento é bem mais forte nos países emergentes mas também pode levar a alguma depressão negativa às pressões internacionales a forte demanda por comodidades para comodidades por parte dos grandes países emergentes de algum lado vai favorecer um país como o Brasil que é exportador de comodidades mas ao mesmo tempo vai pressionar o preço e por criar pessoas de custos potencialmente internacionales especialmente num contexto de demanda interna adicina isso é muito importante eu ouvi muito longe para dizer que bom o Brasil está muito bem em relação aos países avançados tudo bem isso é muito desejado você tem que considerar também que o fato de países como os Estados Unidos os outros países avançados ter necessidades grandes de financiamentos públicos vai pressionar na taxa de juros internacionais ao longo dos próximos anos então isso é mais disciplina doméstica também você pode excluir riscos de crise da dívida pública em alguns países possivelmente com implicações significativas para os sistemas financeiros domésticos internacionais e também isso é também muito invocante para o Brasil o movimento de capitais internacionais com impacto sobre a taxa de câmbio que pode ser em alguns períodos de apreciação fora depois pode voltar e criar pessoas para dar taxa então quando o contexto interno é um contexto diferente bastante do contexto internacional há sinais forte de recuperação da demanda interna e não somente de investimentos também do consumo acrescenta as necessidades de investimento público e privado especialmente na infraestrutura os índices de preços têm começado a subir a ritmos mais rápidos do que as metas do governo da infração a política monetária não pode ter todo o ônus de assegurar que um crescimento seja sustentado sustentado mas também sustentado sem pressões inflacionárias significativas porque como disse o ministro mesmo hoje as subidas fortes de juros estimulariam não somente porque havia um impacto sobre atividade econômica e investimento mas isso estimularia também entradas de capitais especulativos e ulteriores pressões para a apreciação do Estado então a política fiscal vai ter um papel fundamental em assegurar o equilíbrio macroeconômico no curta médio prazo como disse na minha opinião seria importante três de ser digamos aspecto macroeconômico assegurar superávit primário estrutural ajustados pelo ciclo e o resultado primário atuado de pelo menos 3% de vida e o resultado primário em uma economia que está crescendo mais que o potencial o resultado primário estruturado de 3% de PIB significa mais que 3% de vida em termos de resultados atuados continuando a dívida pública bruta e líquida e adestrar o crescimento da despesa de dívida primária em relação à dívida também vai ter muitos desafios para melhorar a qualidade a eficiência a equidade da política fiscal que são que todos vocês conhecem de governo que eu vou explicar isso por relação de tempo mas eu queria ressaltar que a legislação a reforma continuarmos o esforço de reforma da legislação orçamentária mas é muito importante para promover uma política fiscal apropriada agora a lei de responsabilidade fiscal pode ser aperfeiçoada eu não sou juíza de direitos brasileiros apesar de ter uma formação jurídica em anos também em termos mas então não posso dizer se isso vai requerir revisão ou não da lei de responsabilidade fiscal mas seria importante seja na qualquer revisão seja na implementação mesmo da lei mudar o enfoque mais para o resultado primário estrutural especificar objetivos de declínio gradual realista da dívida pública para cada líder de governo com a obrigação de ajustar as metas de resultados primários durante o ano seguinte em caso de excesso da dívida porque a dívida como eu disse pode ser impactada no mínimo por uma importação que diz hoje mas o importante é uma reação da política do instrumento do modelo para voltar ao sendeiro de declínio e o congelamento da despesa primária da União em relação ao PIB e das outras indicadas da federação em relação às suas restritas correntes líquidas preferivelmente incluindo subtetos decrescentes para a despesa corrente para criar espaço para a despesa do investimento e também continuar elevar a conclusão oportuna os esforços para reformar a legislação sobre o planejamento de Estado orçamental especialmente nas direções que eu sei já estão em grande vida recolhida nas propostas de leis de responsabilidade que estão aplicando no Congresso que tornaram o PTA um quadro mais de alto nível das prioridades de cada novo governo de ganhar melhor as projeções plurianuais e a avaliação de que isso se importar na LDO introduzir um orçamento para despesas de investimento limitar o âmbito e o número das emendas parlamentares para estabelecer regras mais objetivas para o convenciamento limitar os restos a pagar e esclarecer melhor as definições das variáveis sujeitas a liga do portfólio pessoal para ser correto limita muito obrigado do nosso cadastro agradecemos muitíssimo a senhora Tereza peço desculpas em nome da fundação de ITP gostarmos dessa pressa nós temos a palestra do presidente Meiret para as duas horas então em função disso nós temos que acomodar mais ou menos uns 20 a 30 minutos para o almoço que nos obriga a ter pouco tempo nesse país é um residual peço desculpa os convidados também nós temos que ter pouco tempo para cada um eu gostaria de fazer breve intervenção a apresentação da professora Tereza é fantástica nós observamos que no fundo no fundo o que ocorre esse século agora é o século fiscal se o século passado era o século das crises monetárias em função de não haver muito regime de caminho fixo hoje em dia a gente tem que correr na parte fiscal e o problema que o mundo está resolvendo é o mundo mais complicado do Brasil porque tem que ter países soberanos dizendo a outros países soberanos e fazer uma ideia mais fácil então passaria agora a palavra para o ministro Palotti nosso ex-ministro e deputado federal para que tente em um período de 10 minutos aproximadamente as suas colocações boa tarde eu gostaria inicialmente se puder entrar aos colegas do IDP na pessoa do município do Marmês e a organização do público do Brasil e aos colegas que estão debatendo conosco é um prazer estar aqui com o Rubens o Joaquim e o professor Marciano e a Tereza Tereza pela autoridade que teve na sua instituição macroeconômica mas também pela sua exposição pessoal que tem sido ao longo da última década uma colaboradora muito grande com a autoridade do Brasil nós tivemos muito agradecimento por ela por esses anos de contribuição efetiva eu queria abordar a questão da lei de responsabilidade fiscal sobre um aspecto um pouco além da lei que minha breve experiência nessa questão me mostra que há um conjunto de coisas que interferem no quadro fiscal no país como o Brasil e não vou falar sobre o treino internacional que a Tereza já abordou em termos fiscais é um tabu torre pilante então eu não quero falar fiscal no mundo fiscal no mundo é uma tragédia hoje como fala mais de coisas acessíveis me parece que assim como a lei de responsabilidade fiscal a questão dos acordos de dívida com os estados mas foi um instrumento muito importante para o Brasil ter um avanço em relação à questão fiscal e segundo os critérios de transparência de transparência na gestão e no orçamento público que vinha de antes da lei de responsabilidade fiscal e foi confirmada e acentuada com a lei parece que essas duas questões são muito importantes a associação da lei de responsabilidade fiscal com o acordo de dívida dos estados e o aumento e a consolidação de critérios de transparência não quero fazer debate político mas me estranha eu quero como parlamentar dar uma outra versão parlamentar essa que é aquela que deu a senhora de lá o díaz que falou de manipulação de camuflagem dos números fiscais no Brasil com os subterrâneos do Banco Central e procurando para onde puder surgir o pensamento do tipo dado que hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente pela transparência dos seus dados isso não é não é particularidade deste governo ou de outros é um avanço institucional para o sentido confirmado pela esta lei e outras e que hoje torna o Brasil um dos países mais transparentes de dados públicos não só os dados fiscais inclusive dados institucionais o poder legislativo o poder judiciário também em especial os dados relativos à gestão financeira quando se fala subterrâneos do Banco Central quando eu fui no subterrâneo do Banco Central o que eu vi foi juntos os quadros na verdade de grande valor com as pinturas esculturas de grande valor mas não dados escondidos eu queria fazer esse registro porque senão pode parecer que o parlamento tem uma visão da transparência no Brasil um pouco estranha aliás a transparência vem de projetos votados lá no parlamento o segundo aspecto é relativo ao avanço também intertemporal para ser assistido na questão da responsabilidade fiscal que ficou denunciada na última crise em 1999 em 1999 o Milton Friedman ele afirmou numa crise que ele fez ao Chile que o Brasil tinha um problema grave fiscal naquele momento e queria ter que escolher ou reduzir a gasto aumentava a importância ou aumentava a receita eu sempre gosto de me colocar à direita do Friedman algumas vezes porque ele não devia ter dado as duas sugestões ele escolheu aumentar a receita na verdade a questão ali era cortar graça era a questão mais importante naquele momento a questão fiscal ele acertou em dizer que a questão fiscal era o centro do problema da mulher na crise de 1999 mas ele falou que podia resolver dos dois jeitos e sempre a administradora procurou o jeito mais fácil de resolver que é buscar receitas novas e durante muitos anos buscamos receitas novas eu acho que nós estamos no limite em relação a isso eu quero fazer um comentário mais tarde o que eu queria resaltar é que a partir do momento em que nós aumentamos a poupança pública isso começou em 1999 1999 antes tivemos déficit primário esse esforço de poupança pública nos permitiu pela primeira vez na crise de 2008 e 2009 entender o que é um fiscal anticíclico ou contracíclico porque nós sempre fizemos política fiscal pró-cíclica toda a crise nós íamos no congresso para tomar mais respeito da sociedade e aprofundar o ciclo na depressão e na recessão a nossa administração fiscal e aí vários governos que nos tratam de dizer que um governo foi melhor que todos foram ruins nessa matéria nós íamos tomado a sociedade mais respeita para resolver a crise do governo a crise da finança pública e essa evolução fiscal que nós tivemos nos últimos anos permitiu que em 2008 nós fizemos desoneração tributária e incentivo ao setor privado dado o equilíbrio das contas públicas então é essa questão que eu julgo fundamental e aí eu associo a lei de responsabilidade fiscal a transparência a poupança pública associo também a uma ideia de cultura de responsabilidade fiscal que se criou no Brasil você se lembra no passado havia governantes que faziam piada quando quebravam seus Estados quebravam Estados mas é uma piada ao final e isso era visto como glamouroso glamouroso quebravam o Estado e faziam uma piadinha esse era o Brasil antes que o controle da inflação eu acho que junto com o controle da inflação nós conquistamos uma na opinião pública inclusive uma opinião uma cultura nova de responsabilidade fiscal que faz com que a sociedade fique atenta hoje se um governante ou um candidato já que estamos por exemplo eleitoral falar que vai tolerar um pouco de inflação e aumentar gastos tem dúvida que ele tem algum sucesso em algum espaço público no Brasil isso é uma evolução do que tínhamos há poucos anos atrás há menos de duas décadas a inflação e a inflação fiscal eram irmãs gêmeas do nosso desastre econômico eu acho que hoje nós conseguimos um avanço de equilíbrio sólido do ponto de vista econômico que nos permitiu lidar com a crise dessa maneira quem avança nós podemos ser novos eu diria que o primeiro deles é fazer um esforço para que a poupança pública dependa menos de novas receitas e mais de adequamento das nossas despesas é possível fazer isso desde a constituição de 1988 que nós estamos gastando elevando nossos gastos acima do PIB nós aumentaríamos nossos serviços e daríamos qualidade a eles gastando aumentando os gastos da manhã mas um pouquinho abaixo do PIB na verdade isso nos daria uma condição de equilíbrio macroeconômico e fiscal de muita qualidade muito consistente e mais num país como o Brasil que tem uma dívida elevada a política fiscal ela é contraditoriamente uma política de crescimento essa é uma afirmação que eu ia fazer afirmação de médicos desculpem não tem comprovação econômica nem científica mas em países altamente endividados quando você opera a poupança pública e redução de dívida o impacto que isso tem no condição macroeconômica é de crescimento e não de decrescimento da atividade porque os indicadores o país melhora de uma maneira tão excepcional que isso favorece o processo de crescimento do país em desacordo com a tese que o gasto público eleva a crescimento em geral pode elevar em momentos de recessão pode elevar mas num desenho de longo prazo de um país com alta dívida a poupança pública bem coordenada ao longo do tempo pode ampliar a taxa de crescimento segundo aspecto quando você se isso for verdade se você faz um compromisso de 20 anos do terceiro ano em diante o crescimento lhe dá o resultado o esforço não precisa ter o esforço de 20 anos é um desenho inteligente de 20 anos com esforço de 3 anos lhe dá um resultado extraordinário então eu penso que essa questão fiscal no Brasil por termos de elevar ela é um fator de crescimento se não acertarmos de forma adequada e portanto eu acho que a nossa frente o problema que nós deveríamos mais trabalhar mais e desforçar seria de utilizar as conquistas até aqui e fazer avanços no sentido de melhorar a qualidade das políticas eu não faria como alguns sugeriram mudanças na legislação não faria até porque vamos ser honestos há riscos há riscos de mudar a legislação para pior com a maior das boas intenções tem um conjunto de projetos no congresso hoje que eu nunca vi tão bem intencionado mas se juntar todos é possível que aquela coisa chamada tesouro não sobreviva e não é assim ninguém com a intenção de comprar o tesouro é uma busca de ideais absolutamente legítimos corretos com a condição social mas que precisam ser colocadas numa perspectiva aí num pacote de votações de ano eleitoral que nós sabemos que passa a ter riscos relativamente elevados eu não mexeria na legislação não recomendo os que se propõem alterar a legislação acho que nós temos mais do que assegurar as conquistas feitas até agora e trabalhar aí na reunião de administração pública trabalhar para aperfeiçoar os resultados conquistados e ter onde melhorar a qualidade do processo fiscal brasileiro acho que os avanços que nós temos aqui são avanços extraordinários não são pequenos nós deixamos para trás uma história de hiperinflação uma história de desordem fiscal ela ficou para trás e hoje há na cultura brasileira um novo procedimento eu quero portanto procurar concluir registrar essas coisas e não embora não não tinha vindo aqui para o debate de plano político partidário não vou também fugir de questões de partidário na verdade que as provocações são saudáveis na comemoração de cinco anos da lei de responsabilidade fiscal o Joaquim fez um evento sabe e me perguntaram se você vai no evento eu falei bom, ótimo comemoração do Joaquim eu tudo posso faltar e falei não, mas você e a sua bancária já estaram contra a responsabilidade fiscal exatamente vou lá pedir desculpas pelo erro cometido naquela oportunidade e se eu lá fazer isso ela foi um erro cometido no passado a nossa bancária agora acho que nós pagamos o nosso erro quando fizemos uma excelente gestão fiscal no governo que se encerra agora a gestão fiscal a gestão fiscal que reduziu a dívida pública em proporção do pílpito acho que essa é a conquista fundamental que não é nossa não é do governo mas das pessoas do país finalmente foi diante em que nossa dívida apareceu uma montanha russa só com subida ela encontrou um caminho de queda consistente o resultado do trabalho da soma do trabalho das pessoas com a legislação vigente eu ressalto muito a secreção do trabalho das pessoas porque com a mesma lei se faz grandes coisas e grandes bobagens então é preciso associar a legislação os atos praticados a transparência para a sociedade e fazer disso um conjunto virtuoso para que nós possamos ter novos avanços não quero me estender mais eu pedi desculpas para não eu estou com um compromisso que começou uma hora atrás as pessoas estão ligando bravas comigo mas eu queria dizer que foi uma satisfação enorme estar entre vocês e trazer uma pequena contribuição que esteja para esse debate foi avançando terminando na construção de 88 quando foi vedada vedada de caixamento do Banco Central ao Zorro mas esta apetação tornou-se eficaz de fato com a lei da responsabilidade fiscal e é isso que eu gostaria de detalhar em instantes se nós olharmos a história da questão do financiamento público e da remissão de moeda e voltarmos a evolução do preço de pagamento vamos ver que no início da história a moeda era caracterizada por bens tangíveis quando dizemos écos que a gente era o ouro a prata tivemos períodos em que foram organizadas existem períodos que foram fundos foram alguns tipos de vegetais de pedras preciosas que já existiam através da história diversas formas de criação de moeda de determinação do que era a moeda a partir do momento que ficava lá o padrão ouro que era a capacidade de emissão de moeda baseada num depósito em ouro numa instituição em um banco em um banco e esse banco portanto tinha capacidade de emitir moeda lastreada portanto no montante em ouro depositado naquela instituição de instituições privada que tiveram essa prerogativa eu já trabalhei numa instituição que emitiu o primeiro dólar só o privado lastreado ou ainda no século XVIII por exemplo portanto esta evolução se deu depois através da capacidade dos governos de emitir moeda lastreada em ouro e finalmente a capacidade do governo de emitir moeda sem lastro da dívida que deu condições da evolução da economia do meio de pagamento etc ou isso que isso trazia evidentemente era exatamente a possibilidade da emissão de moeda sem limites da emissão de moeda em última análise para financiar gastos correntes do Estado ou investimentos etc e nós tivemos diversos episódios diferentes nacionais que em última análise tinham um componente importante nesse aspecto três episódios de internação do começo do século XX do século XX do século XX até mais no final do século em outros países inclusive no Brasil no momento em que se definiu portanto a vedação do financiamento do outro e que portanto se definiu a realidade do tesouro aprovar o seu gostamento de uma forma transparente segundo normas definidas por a lei da responsabilidade fiscal toda a estrutura de equilíbrio financeiro no país no Estado brasileiro pode criar uma outra dimensão a lei da responsabilidade fiscal já foi suficientemente analisada aqui eu vou me concentrar portanto nesse aspecto específico que é o aspecto monetário em primeiro lugar como foi a estrutura da constituição por que a lei da responsabilidade fiscal foi importante nesse processo como eu disse tornar eficaz a norma constitucional e posteriormente há os ganhos inclusive para o custo do financiamento do tesouro dos Estados e dos Municípios também na estabilidade monetária na medida que se estabeleceu num primeiro e no momento nos primeiros anos a evolução da política monetária levou como se chamou na época de definição de metas de agregado monetário no final da década de 70 até o que pode ser nós já usávamos isso antes bastante já usamos alguns pontos e que posteriormente isso evoluiu para a definição das metas de inflação e o uso do instrumento da taxa base do grupo do Banco Central como em outros parálios de uma maneira tem que controlar a inflação e o valor da moeda mas tudo isso é possível na medida em que existe de fato a relação da capacidade do Banco Central de financiar e outra forma e existem outras formas também que afetaram os Estados municípios por exemplo nós temos no passado dados estaduais que emprestavam de forma muitas vezes excessivamente arriscada ou agressiva e que depois na medida tinham problemas recebeu o socorro do Banco Central do Banco Central de uma vez tinha que fazer expansão monetária verdade e o desbanal na medida que o tesouro não tinha recursos para cumprir isso dentro do seu orçamento portanto nós tínhamos de última análise também expansão monetária muitas vezes indiretamente ser usada para as questões de Estado isso aconteceu no mundo todo foi uma evolução maior ou menor grau do próximo país uma evolução institucional e o Brasil teve um grande sucesso exatamente tendo esse processo de evolução institucional e de novo a Constituição foi um movimento importante que soltou o princípio e depois isso foi de fato detalhado e tornado eficaz pela lei da responsabilidade de campo vamos ver não vai estar se eu quiser apontar para o fundo mas na realidade a tecnologia não está acompanhando a evolução institucional do país bom vamos lá volta atrás por favor mais um por favor isso perfeito voltando então ao ponto chave a Constituição Federal de 88 ela estabelece em primeiro lugar a competência exclusiva do Banco Central para remissão de moedas como eu disse existiu no passado e por tempo diversos países diversos séculos diversas instituições poderiam emitir moedas a Constituição de 88 isso já era uma prerrogativa do Banco Central antes mas na Constituição de 88 desde que o Banco Central foi criado o Brasil distribuído a suporte etc faz parte da evolução profissional institucional mas de fato a Constituição deveria ser clareira proibir o financiamento do Tesouro pelo Banco Central como eu acionei porém autoriza o Banco Central a comprar e vender títulos do Tesouro para fins de política de igualdade então nós tínhamos aqui uma forma indireta que precisava de fato de um controle administrativo tendo em vista a diretriz traçada pela Constituição isto é na prática o Banco Central podia comprar títulos emitidos pelo Tesouro emitia os seus próprios títulos vendidos do mercado quando na prática o Banco Central através de mecanismos de compra de títulos poderia indiretamente para o Tesouro por quê? porque a própria Constituição permitia ela vedava o empréstimo do Banco Central e do Banco Central ela permitia compra de títulos para efeitos de política e do Tesouro a questão era exatamente a disciplina deste processo como é que se daria a compra para efeitos de política e do Tesouro poderia facilmente ser usado para de fato e o desvalorado do financiamento de gastos correntes além das responsabilidades fiscais disciplinou o relacionamento financeiro do Banco Central e outros entes públicos inclusive do Tesouro Nacional primeiro proíbe o Banco Central de emitir títulos a partir da humildade portanto o Banco Central não poderia se financiar desvaloramento com a casa veda ao Banco Central a compra de título do Tesouro Nacional para uma data da emissão veda permuta e concessão de garantia pela emissão e autoriza o Banco Central a comprar títulos do Tesouro a preço de mercado apenas para rolar a carteira isto aí existe um montante de título definido inclusive definido por orçamento de orçamentária etc 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 portanto a pessoa transparente e o Banco Central faz política monetária vendendo e recomprando títulos do governo federal que tem carteira mas previamente definidos o Banco Central vai comprar mais do que comprar aquilo que está vencendo a não ser que tenha a devida autorização desse ativo portanto a partir daí na prática objetivamente foram fechadas todas as válvulas portanto a energia de exportação fiscal portanto objetivamente passou a existir a completa separação monetária entre o Banco Central e o Tesouro Nacional isso é uma conquista básica de institucionalização da moeda de institucionalização do poder de compra da moeda e de transparência para a sociedade das contas públicas e em consequência também a capacidade da população através do Congresso Nacional e de projeto do Executivo aprovado pelo Congresso determinar as contas gerais e o orçamento público do ponto de vista autorizativo portanto esse é o aspecto fundamental da mensagem que eu queria deixar aqui em relação a lei da responsabilidade fiscal que é exatamente essa conquista importante da sociedade brasileira que permite a institucionalização da construção aí sim para o Banco Central fazer uma política de estabilização de preços e consequências importantes inclusive para o tesouro o que eu vou passar como próxima etapa é exatamente a questão agora da do efeito para o tesouro nacional em última análise inclusive não só desta apretação mas também dos resultados de uma política monetária aplicada com rigor com estabilização de preços e em consequência da definição dos custos de financiamento do tesouro nacional vamos falar em primeiro lugar estabilitação macroeconômica em primeiro lugar políticas responsáveis a aplicação como eu mencionei de um rigoroso regime de metas para a inflação com a sua senadora da cidade acumulação de reservas internacionais para exatamente dar condições ao país de resistir e de enfrentar crises internacionais e uma trajetória cadente da dívida pública então essa é uma política responsável macroeconômica sistema financeiro uma adoção completa de uma regulação mais rígida regulação sobre a única autoridade isto é um ganho institucional do Brasil também existe uma entidade responsável pela estabilidade financeira que é o foco central do Brasil com responsabilidade claramente definida compulsório como reserva de equidência setor externo nós temos portanto investimento direto crescendo reservas acedendo a dívida externa total e uma flutuação cambial que corre reserva só desanatizados portanto se nós olharmos nos últimos anos nós vamos ver em azul a trajetória de inflação dentro do intervalo de metas definido pelo Conselho Monetário Nacional em vermelho as previsões dos analistas para a trajetória futura da inflação qual é a consequência disso em última hora vamos chegar lá a população de reservas internacionais como mencionei entramos na crise por 205 bilhões de dólares e 247 bilhões de dólares no dia 30 de abril temos aqui um dado importante sobre a evolução das contas sobre a dívida externa do país a dívida bruta em azul como percentagem do produto mostra-nos aqui a evolução desde 90 chegando aí 26% do produto chegando perto de 35% caindo ao redor de 95% voltando a subir a dívida bruta e depois voltando a cair estando hoje próximo ao redor dos 10% que é a parcela em azul mas um dado muito importante que é a dívida líquida que são a dedução das reservas e dos créditos externos dívida líquida externa isto é a dívida externa deduzida das reservas internacionais então vamos ver claramente que a dívida externa cai de uma forma pronunciada e chega o ponto em que o tesouro passa a ser credor líquido em moeda externa isso é aquilo senhores que bancos centrais definem um país que muitas vezes não tem capacidade de se financiar na própria moeda se chama de pecado urinário em linguagem do Paquete Central isto é o Brasil hoje mostra que tem capacidade de utilizamento da sua própria moeda na medida que a dívida o Brasil é credor líquido em moeda estrangeira tesouro nacional em escala ainda maior esta aqui é a dívida líquida do país mas se nós olharmos no Brasil é ainda maior se nós olharmos a dívida líquida e o risco vamos ver como isto evolui já na medida que a dívida líquida cai na medida que a inflação está na meta na medida que os resultados aumentam nós temos a trajetória fiscal dívida cadente nós temos aqui uma trajetória de melhora do risco do país muito bem isto vai fazer uma coisa importante a taxa de juros teve a cair ao longo do tempo e essa taxa de juros real no mercado de 360 dias descontada a expectativa de inflação para 12 meses a frente então nós vamos ver que tem as subidas e descidas de política monetária ciclo monetário mas a tendência ao longo do tempo é uma queda com isso estabelece-se aquilo que chamamos de ciclo virtuoso da economia e azul metas para a inflação maior estabilidade de impacto econômico com estabilidade de preços com a redução do risco de funcionário que é o flutuante com reservas internacionais elevadas dívida externa líquida cadente redução do risco externo superágio primário dívida pública cadente redução do risco fiscal evidente superágio primário muito tornado possível pela gerença de responsabilidade fiscal isso leva a diminuição agora em ver de acima e isso com a redução da taxa de juros aliada com a credibilidade que agora a ciência foi medida em que a redução da taxa de juros leva a diminuição do custo de lançamento do tesouro e em consequência uma menor dificuldade em manter uma trajetória cadente da dívida pública facilitando de fato a diminuição da dívida pública se nós olharmos agora por exemplo juros do dívida pública estaduais e municipais então vamos ver que foi feito ao mesmo subidas e descidas mas nós temos aí a tendência aqui olhando desde janeiro de 2000 da queda da crescente através dos anos finalizando o Brasil durante e após a crise nós retiramos aqui para efeito para melhor comparação entre os emergentes Brasil e Índia e China o Brasil para melhor comparação e Índia e China são países que tem uma demografia especial mais de um milhão de habitantes creio de quantidade de pessoas vivendo a parte da renta e pobreza entrando no mercado de trabalho aí a China por exemplo com o nível de poupança nacional de 51% são condições não replicáveis para outros países países que não tem lei trabalhista não tem previdência social com o nível de poupança muito elevado salário muito baixo mas se retirarmos esses três países dos emergentes na média dos emergentes em azul e o Brasil em vermelho a previsão para 2010 no voto central 5,8 que era a previsão em março não atualizamos porque atualizamos a cada trimestre e a previsão de mercado hoje dos analistas é um pouco acima de 6% o crescimento do Brasil nos últimos anos subiram as redescidas produtos de uma certa circunstância de ciclos econômicos mas a média subiu sistematicamente e de novo as previsões para 2010 consequências do ponto de vista da população além de mau salário poder de poupança se nós olharmos aqui os índices de desemprego se nós olharmos os índices de desemprego nós vamos ver que janeiro, fevereiro e março vamos tomar março que é normalmente um pouquinho acima de janeiro e fevereiro normalmente no Brasil sazonalmente o desemprego aumenta no começo do ano depois cai até o final do ano vamos pegar o meio de março poderia ser janeiro fevereiro ou qualquer mês mas vamos comparar incluir 2010 portanto a março também vamos ver então em 24 mês de março 12,8 10,9 em 2005 10,4 10,8 8,6 9 7,4 se nós compararmos por exemplo que tinha um desemprego estrutural na faixa de 9 está hoje acima de 10 chegou a 8 no menor momento os Estados Unidos chegou a quase 6 chegou a 5 até um pouquinho abaixo hoje está a 10 o Brasil com 7,4 portanto não tem emprego cadente redução das igualdades de renda classe de renda média no país crescendo chegando crescendo entre 42% da população para 54% de renda baixa que a classe é caindo de 31% para cerca de 17,4% de novo essa seria a minha mensagem no sentido que além da responsabilidade fiscal além de toda a questão do gasto da disciplina ela disciplina também evitando fonte de receita inflacionária em último parágrafo basicamente essa é a minha mensagem parabéns aos organizadores acredito que é uma celebração muito importante de fato para o país a celebração dos 10 anos da lei da responsabilidade fiscal de consequências que derivam e os análises da aplicação responsável de políticas que a lei teve um papel importante evidentemente a Constituição de 1888 certamente é a base da lei do fato que é a população muito obrigado dando o procedimento daremos início neste momento ao painel sobre desafios da lei de responsabilidade fiscal convidamos para compor este dispositivo o senhor Paulo Arrúm governador do estado de Espírito Santo o presidente da Acercom Elias Castilho também apoia a iniciativa o senhor Gilberto Garçabi prefeito do estado de São Paulo o diretor deste painel o senhor vice-presidente da fundação Getúlio Vargas senhor Sérgio Quintela com a palavra e a coordenação deste painel senhor Sérgio Quintela muito prazer muito prazer a soma que é o senhor moderador desta sessão ela está prevista para demorar cerca de uma hora nós temos como apresentadores o senador Tassi Eressat o governador Paulo Arrúm e o prefeito São Paulo Gilberto Garçabi trata-se de apresentações que geram em torno de desafios da lei de responsabilidade fiscal e eu conversaria solicitando sua excelência o senador Tassi Eressat e que usasse a palavra eu gostaria de pedir licença aqui ao moderador ao prefeito de São Paulo ao governador do Espírito Santo dois grandes amigos uma certa permissão porque eu sou o único que tem trabalho hoje apesar de dizer que senador não trabalha eu tenho sessão no senado daqui a pouco os outros dois estão dispersados lá no Espírito Santo e em São Paulo basicamente eu acho que já foi aqui falado bastante sobre os detalhes técnicos a importância da lei de responsabilidade fiscal sem dúvida nenhuma a meu ver uma uma marca na história do Brasil na história administrativa do Brasil eu por exemplo fui governador do estado do Ceará antes e depois da lei de responsabilidade fiscal e é impossível comparar estes dois países o país antes da responsabilidade fiscal e o país depois da responsabilidade fiscal na verdade antes não propriamente antes da lei em si mas antes de uma série de processos que levaram a lei e a necessidade da lei não havia nenhuma irresponsabilidade fiscal havia um verdadeiro caos fiscal no Brasil porque não se tinha a menor diretriz dos menores parâmetros aliás não se tinha melhores informações sobre a situação fiscal de cada comunidade da federação eu por exemplo quando fui governador do estado do Ceará pela primeira vez passei tempo só tentando entender qual era a verdadeira realidade fiscal se não me engano o Paulo passou por uma situação semelhante a essa então mudou o Brasil a minha impressão que o Brasil o Brasil de hoje é basicamente fruto da lei de responder da prática fiscal que o governo começou a fazer naquela época mas solidificado e institucionalizado pela lei de responsabilidade fiscal não fosse isso mas não tivemos nada aqui desse tom positivo graças a Deus que o nosso presidente do Banco Central Henrique Mereles falou sobre o Brasil de hoje eu não cheguei aqui cedo não sei se ele falou tanto número positivo aqui subindo 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 que eu não sei se ele falou sobre juros eu não estava aqui na hora não sei se ele falou sobre juros também estava subindo 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 porque eu vim aqui disposto a defendê-lo porque cabe a ele e aí voltamos a lei de responsabilidade fiscal toda a vida o ônus o governo gasta 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 porque infelizmente e este é o grande tema que devia a meu ver ser colocado nessas discussões o executivo federal não está ainda sob a normatização da lei de responsabilidade fiscal então o que acontece hoje que se os estados e municípios que fizeram uma verdadeira revolução neste país nos últimos anos o executivo corre o risco de acomodações seríssimas que podem nos levar a ter problemas e eu acho eu espero estar sendo pessimista ou está errado mas eu acho que nós estamos vivendo um momento parecido com isso e que começa a haver a partir do executivo federal e a grande aconeração tenho visto algumas entrevistas que me preocupam bastante dizendo que o papel do estado é esse o papel do estado é gastar fizemos o resultado de termos passado pela crise de maneira tão brilhante não podemos negar isso foi os gastos do estado a presença do estado e que isso deve continuar indefinidamente para que o Brasil possa crescer eu acho que não é bem assim a Grécia hoje é um grande alerta para todos nós sobre essa história de ir gastando 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 indefinidamente o presidente que é o bom e vim aqui disposto em armas a minha mão para defender o ministro Meirelles o presidente Meirelles que infelizmente se retirou porque é sempre ele que faz o papel do bandido na história começa a se gastar gastar ele vem aumenta juros e deixa-se a política monetária como única ferramenta única saída para combater a inflação existe uma acomodação ao redor disso e como dizia o autor que além de responsabilidade fiscal para cá praticamente não há nada de evolução em cima disso começando pela própria regulamentação do executivo da lei de responsabilidade fiscal aplicada ao executivo general e se continuando com uma série de 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 posições ou de ações que nos preocupam o banco os bancos oficiais hoje adquiriram aqui eu ia até falar isso para esse de dentro do Banco Central fazer assim ou fazer assim uma lógica própria porque eles estão induzindo ao consumo e o Banco Central não dá se existe essa palavra desinduzir ao consumo então nós temos dentro do governo os bancos federais ofertando mais crédito jogando mais crédito estimulando o consumo e o Banco Central coitado dele tentando desestimular o consumo do outro lado nós do Senado com a ajuda de várias assessores importantes que trabalharam inclusive na lei de responsabilidade fiscal estamos trabalhando agora naquilo que nós consideramos um avanço dentro da lei de responsabilidade fiscal que é a lei de responsabilidade orçamentária que é um ponto eu acho que inclusive a doutora Tereza fez menção aqui na sua apresentação e que nós precisamos avançar nós precisamos fazer mais ainda na questão do controle da responsabilidade fiscal da responsabilidade orçamentária na qualidade dos gastos públicos e nós estamos vivendo um momento de inteira acomodação pensando que o que já foi feito é suficiente e que agora é relaxar não é hora de relaxar mesmo a situação internacional não é assim tão simples e mesmo se fosse não seria a hora de relaxar seria a hora justamente de aproveitarmos esse bom momento da economia para aprofundarmos ainda mais essas mecânicas de maior controle e principalmente agora de melhor qualidade do gasto público do nosso país eu tentei fazer aqui uma revisão mais política do que técnica do problema porque já vários técnicos muito piores e capacitados que eu já falaram e com certeza estão sentados aqui e eu queria colocar isso aí para discussão de dois homens públicos que estão aqui executivos hoje da maior qualidade nesse país muito obrigado o senador o senador o Ceará da Suérez é uma autoridade especial que como ele lembrou ainda em forma superficial ele no seu primeiro nadado principalmente no seu primeiro nadado procedeu a um profundo ajuste fiscal na cidade do Ceará naquela época quando a lei de responsabilidade fiscal sequer era mencionada que agrega-se a sua experiência em vivência com o senador uma experiência vivida popularmente no governo do Ceará em particular no seu primeiro mandato que ficou conhecido no país inteiro pelo esforço que o Ceará fez naquela ocasião a excelência tem nas suas mãos não exclusivamente nas suas mãos mas um pouco sobre a sua orientação um projeto importante que se não me engano tem como era ator o Dó Neves nós estamos no abate desse processo dessa discussão e de fato senador na sua ausência a questão orçamentária foi objeto de várias intervenções sobre a importância de uma renovação inclusive na volta de 320 que é hoje o processo orçamentário nosso e eu cheguei a apresentar na nossa leitura algumas referências à questão do dimensionamento da receita da União e dos Estados procedimentos que são bem sucedidos em outros países do mundo em particular Alemanha que podem dar partida para um orçamento mais realista porque na verdade eu sou obrigado que eu sabe disso uma das questões do orçamento público federal hoje é iniciar-se com o subvencionamento de receita e inicia-se logo em seguida o contingenciamento da despesa o que torna o processo orçamentário realista nas orações para ele que essa desse projeto da sua presidência poderá colaborar para que o orçamento público federal ajude a lei de responsabilidade fiscal que limita os gastos ao maior rearremissão de orçamento muito obrigado vossa excelência e eu peço ao governador aqui para acusar os parágrafos eu queria saudar o sério o caçado o traço os organizadores parabéns pelo evento acho que é uma celebração uma reflexão necessária acho que esse instrumento é uma das heranças benditas a plegado na construção dos últimos anos marcado pela racionalidade e pelo consenso a minha primeira colocação é no sentido de pontuar que no momento da planilitação do projeto eu estava no Senado eu tive a oportunidade muito bem instruído pelo José Alberto Afonso de ser um formador de opinião favorável à aprovação do projeto na época encontrávamos dois obstáculos da planilitação uma certa percepção que isso ia travar ainda mais a máquina pública dificultar ainda mais a ação governamental e um outro debate era um pouco com viés ideológico o que nós precisávamos era uma lei de responsabilidade social minha primeira observação é que o tempo mostra por isso a importância do evento que a melhor organização social ela indiscutivelmente tem possibilidade ao país enfrentar de uma forma robusta os seus enormes desafios sociais a minha segunda observação é em relação ao caso do Espírito Santo onde a lei de responsabilidade fiscal nos ajudou e muito eu tomei posse em 2003 o estado muito desorganizado o estado está na de plenso com a sua dívida fundada o estado tinha débito de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões com seus funcionários públicos com os fornecedores com prestadores de serviços tinha comprometido um gasto de pessoal como proporção da receita líquida algo próximo do executivo e dos poderes e instituições algo próximo a 70% era um quadro delicadíssimo e a primeira providência que tomei senador tácio foi pedir à Assembleia Legislativa para não eu eleito antes de tomar posse para que não votasse o orçamento porque o orçamento nada tinha que ter com a realidade fiscal do estado a Assembleia permitiu e tomando posse nós mandássemos um substitutivo para a Assembleia Assembleia permitiu os poderes permitiu as instituições a verdade nós pactuamos isso nós tivemos que reduzir a peça orçamentária mais de 15% ali nós começamos o exercício de orçamento realista a evolução a evolução é notável eu queria rapidamente dar os números do consolidado do estado na realidade atual a despesa de pessoal hoje está em 45,16% a dívida consolidada líquida percentual sobre receita corrente líquida 8,28% operações de crédito percentual sobre receita corrente líquida 2,45% é uma mudança é uma mudança extraordinária extraordinária quando eu tomei imposta não preciso dizer isso o estado não tinha capacidade de investir nos seus recursos hoje percentualmente deve ser um dos estados que mais investe com a sua recadazinha nós saímos de alguma coisa próxima de zero para alguma coisa próxima de 15,16% daquilo que nós aplicamos nós somos um estado pequeno que no ano passado investiu nos seus próprios recursos mais de um bilhão de reais que é muito esprecível para um estado como o nosso mas ainda falando da experiência capixaba da lei de responsabilidade fiscal e da futura lei de responsabilidade orçamentária eu espero dela de pé nós tivemos uma segunda diferença quando quando nós tivemos o primeiro sinal de crise em 2007 primeira exposição da bolha do mercado imobiliário americano nós acendemos o sinal amarelo em setembro de 2008 quando a eclosão da crise com os problemas do Lima Broda nós estávamos com a peça orçamentária pronta com base numa realidade econômica de bom crescimento e nós requerimos a peça sentamos com o poder executivo poder judiciário poder legislativo ministério público tribunal de contas conseguimos repactuar a menor a expectativa de receita e para nossa alegria nós podemos dizer em 2009 receita arrecadada se bateu quase que em cima da receita forçada se olharmos os entes federais do Brasil esse deve ser um dos poucos pontos fora da culpa um dos poucos pontos fora da culpa e isso nos permitiu ser proativos em 2009 o ajuste orçamentário o realismo orçamentário nos permitiu fazer em 2009 ano de crise ano de diminuição de receita um maior investimento com recursos próprios da história do governo capixão queria por último colocar uma preocupação que já foi de certa forma esboçada pelo meu antecessor nosso querido senador Tarso nós precisamos no momento da crise ter flexibilidade para fazer movimentos anti-símicos precisamos ter mais mas evidentemente que nós precisamos ter flexibilidade em visão de responsabilidade muito do que nós estamos podendo fazer agora foi fruto de um conjunto de medidas estruturadoras que nós tomamos ao longo da história recente do nosso país fazer fazer alguma expansão de gasto público necessária no momento de crise precisa ser muito bem calibrado e muito bem entendido que no pós-crise nós precisamos continuar mantendo os dois pés cuidados no chão acho que essa observação ela ela é muito importante e é isso que nós estamos fazendo no governo eu decidi ficar até o último dia do governo decidi não disputar essa eleição e eu queria dizer aos senhores presentes decidi levar o governo até o último dia e entregá-lo absolutamente organizado para o meu sucessor organizado administrativamente inclusive a GD está junto com o governo do Instituto Santo numa revolução que nós estamos fazendo na escultura administrativa do Estado infelizmente dentro dos marcos retrógrados que nós temos atuais onde comprar e contratar é um verdadeiro inferno do setor público mas nós temos que respeitar os marcos até ter uma reforma decente do Estado brasileiro nós vamos entregar o governo remontado administrativamente eu costumo brincar que eu casei com a viúva não reclamei estou cuidando bem dos filhos né porque eu sabia quando me mandatei ao governo do Estado para eu encontrar uma situação muito difícil muito delicada eu sabia da situação e queria ser governador do Estado né eu acho que quem vai com um desafio desse não tem direito para reclamar inclusive essa coisa de ficar reclamando reclamando não tira ninguém do lugar tem que saber pode e o que dá para fazer e é esse caminho que nós temos percorrido lá e vamos entregar um governo absolutamente organizado financeiramente nós estamos nós estamos desde 2100 virando de um ano para o outro com dinheiro em caixa um ano para o outro para o superávit não é superávit primário não né superávit primário é a moleza que tem o governo federal é é gastar menos do que é caro nós estamos desde o segundo ano que o governo esses oito anos que eu vou completar virando de um ano para o outro com superávit na visão de que quem vive no limite vive no risco e nós não podemos viver no limite porque tem a hora que nós precisamos de algum recurso como nós necessitamos nesse período de crise de 2009 para fazer frente aos desafios do momento em que aumenta o desemprego e outras questões então nós vamos entregar o governo é absolutamente organizado financeiramente nesse sentido o próximo governador vai casar com a moça e vai levar um bote no dia do casamento paro para a equipe para o pronto de debate obrigado o governador do ministro do santo além de levar uma sobra de gasta leva um pedaço do pré-sal também ainda estamos fazendo força aí com o Espírito Santo do Espírito Santo do Rio de Janeiro para não perder o pré-sal mas nós vamos passar agora ao atual prefeito de São Paulo da cidade de São Paulo doutor Gilberto Cassano que vem de uma eleição que confirmou a sua presença importante na prefeitura na nossa cidade do país por favor obrigado Sérgio eu queria primeiramente me contratar com a Fundação do Instituto Brasileiro de Direito Público ao nosso ministro de Valentes José Roberto Alfonso pela feliz iniciativa de promover esse bom cumprimentar todos cumprimentando o senador Cássio Jair de Satti o senhor Paulo Acune e é evidente que todos nós estamos aqui hoje para festejar mas também para olhar para frente eu tive a sorte de chegar um pouquinho antes o evento estava um pouco atratado e assistir algumas exposições do presidente do Banco Central Henrique do Ministro Palocci e algumas outras manifestações depoimentos e a conclusão é que nós estamos num país que está no certo nós estamos num país que com uma série de leis foi ano após ano década após década sabendo construir seu futuro e essa lei de responsabilidade fiscal da qual eu não participei da sua elaboração ela é uma das razões do extraordinário momento que vive o Brasil com seus desafios com seus problemas e um ponto alto no dia de hoje caso de ele sabe foi aqui por exemplo o ministro Palocci reconhecer publicamente que o seu partido errou ao apoiar a lei de responsabilidade fiscal uma manifestação verdadeira importante ainda mais vindo de alguém que foi o ministro o primeiro ministro da fazenda do atual governo é evidente que no meu caso que tenho certeza sou beneficiário como prefeito de São Paulo nessa lei eu depois de tantos depoimentos e evidente essa lei sendo conhecida os seus aspectos positivos seus pouquíssimos aspectos negativos todos eu trouxe aqui um depoimento do que foi a lei para São Paulo a maior cidade do país qual era a situação antes da lei qual é a situação hoje no momento em que o município depois de fazer a produção de casa assim especial depois do então prefeito e do governador hoje o candidato da presidência subiu a prefeitura iniciou a gestão então eu quero me associar a todos que festejam essa lei e dizer que essa lei é uma conquista da sociedade brasileira que era ser permanentemente valorizada graças a esse importante instrumento da gestão foi possível criar as condições para que pudesse o Estado brasileiro surgir de forma responsável e transparente e aqui fazer uma parte foi muito abordada aqui a questão abordada aqui a questão da transparência mas infelizmente eu vejo ela pouco aplicada ela é fundamental a transparência nos últimos aspectos não apenas a questão dos salários dos servidores mas a questão dos contratos das medições é fundamental que nós tenhamos o mais rápido possível a transparência implantada até porque a legislação impõe que seja ela impõe que o Estado obrigatoriamente deu publicidade de visibilidade a todos os seus gastos e é evidente que tudo isso foi decisivo para a reestruturação fiscal da última década com significativos impactos na evolução das condições macroeconômicas do país e os reflexos na área social o estabelecimento dos delitos para os gastos do pessoal para a renúncia fiscal para a criação de despesas de caráter continuado para o indivindamento dos entes federados é exemplo claro e contexto de regras que propiciaram um salto nas formas de se administrar com qualidade e responsabilidade quando a lei foi proposta ao país aqui lembrando o depoimento dos parócios alguns condenaram a ideia com a afirmação de que a austeridade administrativa e a responsabilidade fiscal não poderiam ser adotadas em harmonia com a necessidade de investimentos na área social posso afirmar a vocês como prefeito da maior cidade do país que tem o grande desafio de conciliar sua capacidade de produzir riqueza com a distribuição justa de seus recursos que a lei de responsabilidade fiscal não foi o redimento mas sim uma excelente ferramenta para avançar o investimento em políticas sociais da nossa cidade não existiu e não existe nenhum antagonismo entre o controle orçamentário a inteligência dos gastos e o rigor fiscal com o investimento no cidadão nas famílias necessitadas de apoio do poder público somente uma administração saudável organizada com suas finanças do dia tem condições de gerar recursos para investimentos sociais em São Paulo é assim que São Paulo consegue hoje investir 20% 20% do seu orçamento de saúde 31% de educação e destinar recursos desde 2005 da ordem de 3 bilhões de reais para a construção de moradias e urbanização de favelas eliminação de áreas de risco e melhorias de condições de habitação em São Paulo investiram pela primeira vez depois de 30 anos na construção de linhas de metrô tarefas antes destinadas ao governo federal ao governo estadual nosso compromisso é investir até o final da gestão de 2012 2 bilhões de reais transporte rápido seguro confortável também a política social tudo isso só foi possível após uma profunda reorganização da prefeitura citada agora há pouco por mim iniciada ainda no período em que os acessos ao prefeito e o município a racionalização dos gastos rigor nas contratações e a boa gestão de recursos possibilitaram que ampliássemos nossas ações focadas aos mais necessitados portanto não restam dúvidas de que responsabilidade fiscal é sim compartilha com o investimento social mas é preciso avançar aprimorar os mecanismos que possibilitaram todas essas conflitos o momento oportuno portanto para resgatar os princípios e objetivos que motivaram e sustentaram a implementação de um amplo programa de restruturação fiscal cujo maior marca a lei de responsabilidade fiscal no conjunto das reformas que visavam a sustentabilidade fiscal ao estado a união celebrou o contato de refinanciamento de dívidas com o estado e o município com a intenção de assegurar condições adequadas para permitir e sustentar a reestruturação fiscal nos diversos níveis de governo e aí vamos à prefeitura de São Paulo em São Paulo e a prefeitura firmou acordo com a união se assumiu a totalidade das dívidas municipais dentro do programa de ajuste fiscal que visava refusir os custos de financiamento da dívida pública do estado do município entretanto transcorridos mais de dez anos observa-se que o que era para ser um acordo que iria propiciar e assegurar o equilíbrio fiscal do município acabou se transformando no principal fator de desajuste das finanças da prefeitura de São Paulo e aí os dados são muito importantes para que essa análise sirva de exemplo e essa análise sirva para importantes reflexões e decisões em relação ao futuro da lei que deve precisar ser preservada pelo bem do país a dívida que em 2000 somava 11,3 bilhões alcançou 39,5 bilhões apesar do efetivo pagamento de 11,7 bilhões de parcelas no período não deixamos de pagar uma única parcela nenhuma delas em nenhum dia de atraso ou seja apesar do pagamento nominal acima da totalidade da dividencial ainda resta saldo devetor de cada quase quatro vezes a dívida original o governo federal cobra juros capitalizados de 9% ao ano agressivos de atualização do IGPDI sobre o saldo do dinheiro do prefeito em 2010 o mercado projeta o IGPDI em torno de 7,9% para o ano o que agressivo dos juros de 9% resultará em cargos próximos a 18% ao ano para fim de comparação mesmo com um recente aumento a selic ainda é inferior a 10% ao ano essa diferença irá gerar cerca de 3 bilhões em cargos adicionais ao município somente em 2010 para se ter noção da grandeza dos números somente a economia de juros de 3 bilhões que poderia ser obtida em 2010 permitiria a construção em apenas um ano de 500 creches na cidade de São Paulo o que significaria atender toda a demanda refletada por isso ou a construção de 20 mil novas moradias para a família de Baixada ou ainda a construção de 10 hospitais semelhantes ao recentemente inaugurado na cidade de Tirademos 230 metros de cremação e capacidade para atender 5 mil pessoas ou ainda por fim a construção de 10 quilômetros em 200 metros ao projetar esse diferencial para os próximos 10 ou 20 anos ao trato de Serra Simbania pode-se ter clara noção dos impactos negativos que esses encargos desproporcionais irão gerar sobre a implementação de políticas públicas essenciais para os cidadãos novos estados o problema adquire maiores proporções quando se observa que as distorções causam não só danos presentes e futuros e em termos de investimentos públicos deixam de ser realizados por conta desses encargos abusivos mas também pelo fato de gerar um efeito cumulativo sobre o toque da dívida que inviabilizará o pagamento ao fim do contrato vejam só os números veja bem querido o governador Paulo o presidente governador as projeções que digam em 2030 haverá saldo residual da dívida da ordem de 105 bilhões como o contrato prevê que haverá 10 anos para amortização de eventuais medidas e que não haverá mais perto de comprometimento das receitas atualmente o teto de comprometimento é de 13% as parcelas para o pagamento da dívida comprometerão nada menos do que 96% nas receitas do princípio para viabilizar esses pagamentos simplesmente todos os serviços públicos prestados como possível queremos ser interrompidos educação saúde vida urbana assistência essencial entre tantos outros essenciais portanto fica evidente que a despeito dos sucessivos recursos e robustos operários primários alcançados por São Paulo que já somam vejam bem que já somam 14 bilhões nos últimos anos da nossa versão 14 bilhões as distorções presentes no contrato impedem que os efeitos extremamente positivos da austeridade fiscal na cidade geram um quadro fiscal sustentável São Paulo vai honrar seus compromissos temos o inarredável propósito de pagar nossa dívida com a União mas isso tem que ser feito dentro de condições que preservem a capacidade de investimento e de pagamento esse é um problema que não atinge apenas São Paulo atinge várias cidades e estados do Brasil um desafio que exige ações imediatas com serenidade com reflexões mais imediatas a dívida não pode ser parte de um estrangulamento dos municípios com o comprometimento das condições de vida de suas populações isso não é um artifício retórico para se ter noção das distorções caso de encargos da União Pópera do município de São Paulo fossem por exemplo apeladas a TJMP a dívida atual seria de 9 bilhões e não de 39,5 bilhões uma diferença de impressionantes 30 bilhões de reais e os avanços que poderemos alcançar não se refriam a essa urgente necessidade de se negociar os índices de correção da dívida é justo também que se reflita sobre o destino desse dinheiro que parte desse dinheiro destinado ao pagamento de compromissos assumidos seja revertido de um movimento de melhoria para o Estado do município é justo que se reflita sobre esse pagamento em relação aos municípios seus habitantes que não estão nessa situação que entendem que recursos por ele gerados sejam investidos no seu bem-estar São Paulo por exemplo propõe que parte dos valores que pagam a União sejam investidos em obras de metrônia uma grande prioridade da capital evidentemente desde que haja uma contrapartida de parte do poder público municipal enfim o momento volto a dizer é de celebração é de congratulação é de realmente cumprimentar todos aqueles que foram responsáveis pela elaboração dessa importante lei festejar as conquistas proporcionadas por essa lei mas também é oportuno para o resgate dos objetivos que nortearam a elaboração desse programa de reformas permitir e sustentar a reestruturação fiscal nos diversos medidas de governo nesse sentido o momento adequado para cobrar da União efetiva a responsabilidade federativa somente com a revisão dos encargos e comprados com a adoção de mecanismos que evitam retorno ao mundo sobre a forma de investimentos dos recursos pagos na União é que se poderá resgatar o espírito que norteou a elaboração da lei de responsabilidade fiscal de toda maneira após esse depoimento eu posso dizer que isso não fosse a lei de responsabilidade fiscal a cidade de São Paulo estaria numa situação caótica todos nós sabemos o que era a cidade daí muito atrás no momento que o governo federal com essa lei de responsabilidade fiscal assumiu as pesadas dívidas que existiam no município dando a uma opção da cidade e retomar o planejamento portanto eu estou aqui hoje como convidado mas para festejar para festejar para cumprimentar mas para fazer esse alerta não que se muja a lei concordo com o ministro Palozzi concordo com o ministro Gilmar Mendes que propor mudanças da lei é muito perigoso porque poderíamos desvirtuá-la mas que se faça uma profunda reflexão em relação a esses aspectos principalmente de respeito aos juros e as dívidas para que possamos ter a continuidade desses investimentos tão importantes para as cidades preservadas porque as cidades como São Paulo em pouco tempo estarão no limite da sua capacidade parabéns a todos parabéns a aqueles que fizeram essa lei mas principalmente parabéns a Fundação Getúlio Varga que é o Instituto de Direito Público por essa importante ação importante ideia de ativistas que já era lei nos dá a oportunidade de fazer essas ativistas um abraço a todos agradecer Obrigado. 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 Muito obrigado mais uma vez a todos e eu passo a palavra ao doutor César Campos, diretor da FGV Projeto, para dar o seguimento e encerramento da sessão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, obrigado a todos. Bom, esse levantamento que nós fizemos foi agora bem recente, nós temos ele no dia 30 de abril. processamos ontem e vamos dar em primeira mão para vocês os principais dados. Depois da liberdade, vamos visando o site da população de Atulivar e detalhamento da pesquisa. Basicamente, o senhor já falou, o senhor viu o personagem no Brasil inteiro, representativo da população brasileira, 16 anos ou mais, com a margem de negra de 3,2%. Bom, o que a gente vê aí? Primeiramente, conhece ou ou fala a lei da responsabilidade fiscal, onde tem 58% dos interessados e 39% não conhece. E é a primeira vez que estava se falando sobre ela, 2%. Existe um detalhamento ali, eu não vou falar aqui, mas basicamente os jovens que têm um desconhecimento maior do que o mais velho, que é natural, e os de menor escolaridade, que acompanham o mantenimento. Isso é uma coisa que eu vou colocar aqui, e a população precisa tomar ciência do que está acontecendo e acompanhar a execução, seja no município, no estado, no governo federal, como é que está o andamento, o cumprimento do que reza a lei da responsabilidade fiscal. E aqui a gente vê que 45% da população não acompanha, mas nós temos aí 53% da população que, de alguma forma, acompanha, acompanha frequentemente ou acompanha algumas vezes. Um destaque aí no nível superior, 22% que acompanha frequentemente. E aí uma coisa interessante, já é esperado, a maioria das perguntas, quando você faz essa opinião, você pergunta se as pessoas são favoráveis ao tipo de controle da sociedade sobre o ambiente público, aí a grande maioria, que não foi diferente da lei da responsabilidade fiscal, oito é 25% dos entrevistados, se mostram favoráveis à lei que faz esse tipo de controle em base a menos gastos. Agora, é interessante, quando você vai para perguntar se ela concorda ou não concorda, mais positivo ou mais negativo, reduzir, limitar os gastos, aí já há uma certa diferenciação. E quando você vai para a segmentação de instituição, os meios instruídos já tendem a avaliar mais negativamente do que os mais instruídos, que é a preocupação com o dinheiro, do investimento, das camadas mais pobres da população. Mas mesmo assim você tem, avalia a criação de limites como possível, 41% e mais negativo, 47%. É interessante, a lei contribui para aumentar os investimentos na área de educação, saúde, ela permite que o governo se estruture melhor para investir melhor, investir mais, aí 79% dos que o contribuem. Tem a preocupação de não reduzir das áreas estratégicas, das áreas mais carentes, mas ao mesmo tempo ela diz que aumentam os recursos. E aí contribui de uma forma geral para o desenvolvimento econômico no Brasil, nós temos aí basicamente 57% da população que diz que contribui muito ou contribui de alguma forma. E aí chegando nesse número de 69% no pessoal de renda, nível de instituição superior. Então, uma coisa interessante, uma percepção de que a lei ajuda o desenvolvimento que a gente viu hoje aqui, ao longo do dia, que ela permite uma estruturação melhor do país, uma organização que seja econômica financeira, e aí a gente vai ver do ponto de vista médico-ministrativo. Agora, aqui, se ela contribui para reduzir os gastos, aí a aprovação já cai. E o nível superior é mais crítico ali, aqui também vai ser que na idade dos mais idosos, os mais velhos, né, tendem a avaliar que essa questão do gasto público, a lei da responsabilidade não consegue reduzir tanto. A função da percepção que se tem, o quanto que os mais jovens têm uma crença maior do que é possível fazer uma redução dos gastos através da lei. Bom, a administração, aí a gente pergunta, a administração pública de modo geral, quer ser o nome municipal, estadual, federal, melhorou, melhorou muito, ficou igual, piorou, e aí a gente tem 55% dos entrevistados com avaliação positiva. A lei da responsabilidade veio para contribuir para a melhoria da administração pública. Agora, existe uma coisa que a gente sempre ouve nos jornais, né, o governo não vai dar reação aos funcionários porque bateu no terno da lei da responsabilidade fiscal. Olha, passa falso. A população percebe que isso aí vem, os governos estão encontrando uma forma de mandar reação e joga a culpa na lei da responsabilidade da responsabilidade fiscal. Essa é uma coisa interessante, né, mais verdadeira, 13%, mais falsa, 80%. As razões, e aí a gente foi perguntado, em questão de crise, em questão financeira, quais são as razões, dentro de essa, que a gente colocou gastos, corpo exagerado, mundo gasto, ou é porque o gestor não sabe gerir o seu recurso? E aí, 77%, na verdade, 71% diz que é falta de gestão, coloca a questão da gestão, gerem mal seus recursos, e os jovens têm uma posição muito mais crítica, 77% deles avaliam como sendo a gestão pública que precisa ser melhorada. Bom, nós vamos perguntar também, e aí é um exemplo, né, o impacto do amor à gestão federal, né, o impacto também das respostas, a administração com as contas em ordem. E aí, como é que está? Primeiro o governo federal, com 39%, depois a prefeitura está mais próxima, com 22%, e o governo do estado, com 19%. Agora, a gente vai e pergunta, qual é a nota que você dá à administração do dinheiro público? O que é que está fazendo a melhor administração do dinheiro público? O governo federal vem também em primeiro lugar, depois vem o estado, e depois vem a prefeitura, porque também está mais próximo, e as coisas que acontecem, os escândalos, os problemas da administração, estão mais próximos do cidadão. E, por último, gente, para analisar aí uma apresentação bem rápida, é sobre a percepção de cumprimento. E aí, é a questão do controle, o controle da sociedade sobre a lei das responsabilidades, sobre os governos, etc. E é uma percepção que só 7% tem totalmente, quanto que 46% do impacto, e 35% acho que não é o cumprimento da luta. Então, gente, era a época desses grandes dados, a gente vai receber esse material, quem quiser, na Universidade da Fundação, e agradecer, agradecer os alunos do evento, por essa oportunidade de estar aqui, e o Sérgio também, então, obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Agradeço a presença de todos, e espero que o Rio do Rio deve ter essa vantagem. Agradeço a presença de todos, porque o Rio é um bom trabalho de résultados e, assim, a cidadeitar do Rio vai estar com um companheiro do Rio do Mestre do Rio do Rio do Rio do Rio Obrigado.